A Associação Paranaense dos Juízes Federais, a Escola da Magistratura Federal do Paraná, o Instituto dos Advogados do Paraná, em parceria institucional com a Justiça Federal, Sessão Judiciária do Paraná e Itaipub Nacional, promovem, na data de hoje, a palestra com a temática Ética e Corrupção, a ser proferida pelo historiador, escritor e professor doutor Leandro Carnal, tendo por debatedor o juiz federal, doutor Anderson Furlan. Convidamos a compor a mesa de honra deste evento o ilustríssimo professor doutor Leandro Carnal. O excelentíssimo senhor doutor juiz federal, Anderson Furlan. O excelentíssimo senhor doutor Marcelo Maluscelli, juiz federal, diretor do foro da Sessão Judiciária do Paraná. Excelentíssima senhora doutora Patrícia Helena Dair Lopes Panassolo, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Ilustríssima senhora doutora Adriana Dávila Oliveira, advogada e vice-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. Ilustríssimo senhor doutor José Augusto Araújo de Noronha, advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná. Agradecemos a participação de todas as autoridades presentes. Pedimos a gentileza que sejam desligados os celulares. Passo a palavra agora para a presidente de mesa, a presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, doutora Patrícia Helena Dair Lopes Panassolo, para a condução dos trabalhos desta manhã. Bom dia. Bom dia a todos e todas, excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, as quais saúdo na pessoa do doutor Marcelo Malusselli, nosso diretor do foro aqui na Sessão Judiciária do Paraná, colegas magistrados, advogados, os quais saúdo na figura do doutor Noronha, membros do Ministério Público, convidados, amigos e amigas. É gratificante para a Pajufe, em parceria com o Instituto dos Advogados do Paraná, bem como com a Sessão Judiciária do Paraná, representada aqui na figura do doutor Marcelo Malusselli, a oportunidade de promover esse encontro com o professor Leandro Karnal e o nosso ex-presidente, o juiz federal Anderson Furlan. O tema é, sem dúvida, o mais atual entre todos os demais que poderiam ter sido escolhidos para um evento como este, realizado neste fórum, aqui em Curitiba, que há mais de três anos galvaniza as atenções de todo o país, eu diria, do mundo, por ser o berço e o centro de atuação da Operação Lava Jato. Aqui, mais que em qualquer outro local do país, vive-se o combate à corrupção, o pior dos males que pode se abater sobre uma nação, sempre confiante na retidão de propósitos de governantes e de seus representantes políticos em geral. São os mais de 200 milhões de brasileiros que pautam nossa atuação. Apenas pensando na desigualdade que sufoca os desvalidos é que encontramos a força para seguir combatendo esse bom combate que é a luta contra os corruptos. Este é o compromisso da Magistratura Federal do Paraná, expresso mais uma vez nesta manhã com a presença do professor Karnal. Entre as grandes personalidades que se destacam no Brasil de hoje em relação à ética, à moralidade pública, o professor Karnal está no centro da constelação. É uma honra para nós, professores, estar presente aqui nesta manhã. Historiador, professor, poeta, ele é um dos brasileiros que nos dá o necessário alento, um pensador a demonstrar que o país pode ser consertado e endireitado. Ao seu lado, o meu amigo e colega Anderson Furlan, que, como presidente da Pajufi, isso é importante lembrar, doutor Anderson, como presidente da Pajufi em 2010, juntamente com a OAB, doutor Noronha, foi o responsável ao lado de outras instituições pela campanha O Paraná Que Queremos. Resultado de reportagens conhecidas por um jornal de grande circulação aqui no Estado, um marco que deu origem à lei de transparência aprovada algum tempo mais tarde. Tenho certeza, caros amigos e amigas, que hoje teremos aqui uma manhã prazerosa e muito proveitosa. Um ótimo evento a todos. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao doutor Marcelo Malusselli, diretor do foro da Sessão Judiciária do Paraná. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome da Sessão Judiciária do Paraná, direção do foro, que eu tenho a honra de ocupar neste bienio, eu saúdo a todos, colegas, juízes federais, advogados, acadêmicos, servidores da justiça, nossos acadêmicos da nossa escola da magistratura, amigos e amigas aqui presentes, membros do Ministério Público, estadual e federal. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, já, desde já. Gostaria apenas de saudar, não vou falar muito, a doutora Patrícia já fez a saudação em nome da associação e também em nome, pelo exercício da presidência da mesa, também em nome da Justiça Federal. Para nós, é motivo, repito, de grande honra ter aqui hoje a pessoa do professor Leandro Karnal, de todos conhecidos, que dispensa apresentações, e do nosso debatedor, doutor Anderson Furlan, meu amigo de longa data, com quem tive também o prazer de estar junto na Associação dos Juízes Federais, no seu primeiro mandato como presidente, doutor José Augusto Noronha, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, sempre consolidando a nossa antiga e firme parceria da Ordem com a Justiça Federal. A doutora Adriana, também, cumprimento aqui em nome que representa o IAP, também dos promotores do evento, é importante lembrar, e que é feito em parceria entre o IAP e a Pajuf, sendo que o apoio da direção do foro, da Sessão Judiciária do Paraná, é de prover a estrutura para que o evento se realize da melhor maneira possível. O tema é palpitante, dispensa também apresentações, e eu espero que todos tenham uma bela manhã e que saímos daqui um pouco mais enriquecidos, muito provavelmente, com as palavras, e isso eu não tenho a menor dúvida, com as palavras do professor Karnal e também do nosso debatedor, o doutor Anderson Furla. Eu até me lembrei apenas, agora um pouco antes, da minha fala, enquanto a doutora Patrícia falava, de uma frase que eu, outro dia, me deparei, que talvez sirva-se apenas, professor Karnal, apenas como um pequeno aviso, já que todos conhecemos a sua habilidade com as palavras e também a forma com fácil e de fácil inteligência que o senhor fala as coisas mais difíceis e talvez as mais complexas que nós queremos ouvir, ou às vezes não. E eu lembrei de uma frase, por conta disso, do Oscar Wilde, que diz o seguinte, se quer dizer a verdade às pessoas, faça-as sorrirem, senão elas o matarão. Então, eu desejo a todos e espero que a verdade, tenho certeza, seja dita aqui hoje, será de uma forma que será bastante palatável a todos. Muito obrigado. Agradeço as palavras do doutor Marcelo Malusselli, e passo a palavra à doutora Dávila Oliveira, à doutora Adriana Dávila Oliveira, representante do Instituto dos Advogados do Paraná. Bom dia a todos. O tempo é de reflexão e a palavra hoje é só do doutor Leandro Karnal. Nós nunca tivemos a oportunidade de refletir em períodos tão difíceis como a vida tendo trazido situações que levam à ética, ao estudo da filosofia, da sociologia e assim por diante. Ela começou a fazer parte das nossas vidas. O Instituto dos Advogados do Paraná agradece, extremamente honrado, pela segunda oportunidade de ladear não só a Justiça Federal, a APAJUF, mas especialmente o Leandro Karnal nessa manhã. Vamos ouvi-lo e muito obrigado a todos pela presença. Agradecemos as palavras da doutora Adriana e passo agora a palavra ao doutor José Augusto Araújo de Noronha, presidente da ONU dos Advogados. Excelentíssimo juiz federal, Marcelo Maluceli, em seu nome cumprimento todas as autoridades denominadas, advogados, advogadas aqui presentes, ilustres integrantes do Ministério Público, juízes federais. Eu queria só novamente complementar o que a doutora Adriana já disse, que é sempre uma satisfação a Ordem dos Advogados do Brasil estar em conjunto com a Justiça Federal promovendo eventos dessa magnitude, debatendo os problemas da nossa sociedade, os problemas graves que nós temos hoje, principalmente esse que é a da corrupção. E talvez esse seja o palco mais adequado para estarmos aqui debatendo justamente o tema da corrupção. Eu quero deixar o convite ao ilustre Leandro Karnal para que volte também outras vezes, mas que esteja também na nossa Ordem dos Advogados do Brasil para falar também para os nossos advogados e advogadas que são admiradores do seu trabalho e do seu posicionamento. Muito obrigado. Agradeço as palavras do doutor José Augusto Araújo de Noronha e vamos iniciar o nosso debate. Passo a palavra ao doutor Anderson Furlan. O meu muito bom dia a todos. Não vou, não posso, não consigo cumprimentar todos os meus amigos e colegas e conhecidos que estão aqui hoje nessa plateia porque poderia cometer alguma injustiça e esse não é o local correto para se cometer em injustiças. Fazer um cumprimento inicial e um agradecimento ao professor Leandro Karnal que tão prontamente e gentilmente aceitou estar aqui nessa data, nessa manhã com tantos outros compromissos, mesmo certamente preocupado com a sua mãe que voltou a ser internada ontem e com todas essas dificuldades estar aqui para nos brindar, nos esclarecer, falar conosco sobre esse tema tão importante que é a ética e o combate à corrupção. Agradecer ao Instituto dos Advogados do Paraná, aqui representado pela doutora Adriana, pela parceria que tem com a Justiça Federal, com a Pajuf, com a Esmaf. Também agradecer à doutora Patrícia, nossa estimada presidente, a primeira presidenta da Associação Paranaense dos Juízes Federais, que vem honrando o cargo com o seu jeito simples, mas muito correto e muito sereno de presidir a associação. Agradecer ao meu estimado amigo José Augusto Noronha, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição essa tão importante na luta, no combate à corrupção, não apenas no Paraná, como na região sul e em todo o Brasil. Então, presidente, receba o meu abraço e abraçando o abraço a todos os advogados que estão empenhados conosco nessa causa. E, por fim, ao anfitrião da casa, doutor Marcelo Malusselli, grande amigo de longa data, que gentilmente cedeu esse espaço para que possamos fazer hoje esse debate. Conversei com o professor Leandro e combinei com ele que faria algumas breves provocações, um aquecimento, um warm-up acerca do assunto ética e corrupção, mais ou menos como ele já usou essa expressão em outra ocasião, como se fosse, e para usar um gosto musical dele, a banda Calypso fazendo a abertura de um concerto de bar. Todos nós estamos, de uma maneira ou outra, quase que anestesiados com tantas notícias acerca da corrupção. Abrimos os jornais, abrimos o site de notícias todos os dias, e são várias e várias e várias notícias falando sempre sobre o mesmo assunto. O Brasil é quase monotemático ao tratar da corrupção. Todos os dias, em todos os canais, em todos os sites, o tema principal é a corrupção. Mas, de onde vem ou qual é a origem da corrupção? Eu fiquei me perguntando sobre isso e, voltando no tempo, comecei a perceber que, desde os primeiros documentos escritos, desde o código de Amurabi, em Caldeu, ou Amurabi, como se ensina no Brasil, também nos Dez Mandamentos, nas Leis das Doze Tábuas, nossos documentos mais escritos, mais antigos que foram escritos, todos eles visam apenas uma coisa, conter a violência. Eles punem quem rouba a mulher, punem quem rouba o gado, punem quem destrói, punem quem mata. Desde das mais antigas, dos mais antigos registros históricos conhecidos, a função das primeiras normas eram essas, conter a violência. Mas que violência era essa? Por que precisava conter a violência se acreditarmos no Rousseau, na época dos caçadores-coletores, vivemos com os bons selvagens? Pois bem, assim como a violência era contida, pegamos o livro do Levítico, lá no 20, 18, e consta que se um homem tiver relações homossexuais com outro homem, ele deve ser punido com a morte. Mas isso há 3 mil anos. Mas era algo comum ou era algo ocasional, essas relações entre pessoas do mesmo sexo? Se nós lermos o Êxodo, tem lá notas sobre a corrupção dizendo que as testemunhas não devem aceitar presentes porque assim elas turvarão a sua visão de justiça e o seu julgamento. Isso há 3 mil anos. Há 3 mil anos, fazia pouco tempo que nós estávamos começando as civilizações. E o mundo já era esse caos. A ética surgiu nesse contexto. E quando eu falo de ética, lembro, todos lembram do livro Ética Nicômaco, escrito por Aristóteles. Ele teve dois filhos e o Ética Nicômaco tributou a um de seus filhos. E Aristóteles diz para praticarmos as virtudes diariamente. E ele precisava ter dito isso há 2.500 anos. E quando lembramos de Aristóteles, lembramos também que ele foi tutor de Alexandre Magno. Alexandre Magno praticou a virtude todos os dias e mesmo assim conquistou impérios com base em guerras e batalhas. Resumindo, o homem é bom ou mal? Temos aqui em cada lado dos nossos ombros um anjo bom e um anjo mal dizendo, ora, para fazermos coisas boas ou ruins? Será que nós, com a razão, podemos controlar todos os nossos instintos? Para responder essa pergunta, no século XVII vieram os contratualistas, Locke, Hobbes, Rousseau, cada um defendendo um ponto de vista. Hora que o homem já nascia bom, como dizia Locke, a tábula rasa, ou a moral, como dizia Rousseau e a sociedade corrompia, ou ainda Hobbes, que dizia que o homem era o lobo do homem. Naquele contexto, se nós perguntássemos para alguém por que uma pessoa munida de uma faca apunhalou outra pelas costas, por que ela fez isso? Os contratualistas não hesitariam em dizer, e nem todos que tributavam o humanismo naquela ocasião ou naquela época, que ele fez isso porque ele tinha livre arbítrio. Livre arbítrio. Essa era a resposta. Como ele praticou um ato racional de querer matar outra pessoa, ele deve ser responsabilizado por isso. Essa era uma resposta que cabia muito bem no século XVIII e XIX. Mas será que essa mesma resposta caberia no século XX e XXI? Se perguntarmos para alguém por que uma pessoa pegou uma faca e apunhalou a outra e dissermos apenas por que ela tem livre arbítrio, essa resposta nos convence? É algo para nos fazer pensar. César Ilombroso teve um insight sobre a neurobiologia daquela época a partir de premissas equivocadas sobre o tamanho do cérebro e aspectos da face das pessoas, de que algumas pessoas parecem que já nasciam propensas à criminalidade. Surgiu, então, um caso muito interessante nos Estados Unidos em 1865, o caso do Phineas Gage. Phineas Gage era um ferroviário e, um dia, trabalhando, foi empalado por uma trava de metal que atravessou seu crânio. Ele sobreviveu, a trava foi tirada. Mas ele, que era uma pessoa boa, cortês, bom pai de família, amigo dos seus amigos, de repente, se tornou uma pessoa raivosa, uma pessoa que não conseguia planejar o futuro, uma pessoa que fazia o mal gratuitamente. Percebeu-se, após a exumação do seu cadáver, que ele tinha perdido uma parte do córtex pré-frontal, que é justamente, hoje já sabemos, aquela parte do cérebro que nos permite, em muitos casos, controlar os nossos instintos. Mas, por trás de tudo isso, o que viemos a descobrir agora, já no século XX e XXI, é que o homem, ele é escravo, em grande parte, dos genes. Essa é uma conclusão perigosa, não infensa a críticas de toda sorte. Não estou aqui pregando um determinismo, como faziam os deterministas do século XVII, mesmo porque, depois, Leibniz e outros mostraram que eles estavam errados. Mas, há hoje uma grande certeza, vamos dizer assim, ou uma grande probabilidade científica, de que são os genes que controlam boa parte da nossa vida. E aí, se nós pararmos e olharmos, não apenas para os nossos ancestrais mais próximos, mas estendermos o nosso olhar para um lugar ainda muito distante, o que nós veremos? Nós veremos, provavelmente, lá no Eoceno ou no Mioceno, há 50 milhões de anos, quando os mamíferos começaram a sobrepujar os outros animais, logo após a extinção dos dinossauros, que eles lutavam para sobreviver. Esses mamíferos que lutavam para sobreviver acabaram gerando outros primatas, que acabaram gerando uma família enorme da qual fazem parte os homo sapiens. Os homo sapiens passaram boa parte de toda a sua existência evolutiva guerreando, matando. O homem era o lobo do homem, como disse o Robbins naquele seu insight precioso. Depois de tanto tempo matando, roubando, as pessoas que conseguiam prevalecer nessa luta faziam os seus genes passar adiante. E quando nós falamos dos genes, podem ter certeza, no nosso corpo há genes que estão conosco já há milhares de anos. E muitos desses genes certamente são daqueles indivíduos que conseguiram matar, estuprar e se proliferar. Pois bem, haveria então, como dizem os cientistas da neurobiologia, uma transmissão filogenética da violência intersocietária como traço etológico? Pois bem, recentemente, num estudo feito na Suécia, perceberam, num grupo de 900 criminosos estudados, que um par de genes era comum a todos eles. 70% daqueles indivíduos tinham um par de genes que, supostamente, pode ser, indique, que os leve a cometer crimes. Steven Pinker, que é um escritor americano que trabalha muito esse assunto, ele faz uma crítica muito grande à tábula rasa, aquela ideia de Locke de que todos nascem com uma folha em branco e depois a sociedade vai moldando a personalidade daquela pessoa. E o Steven Pinker diz o seguinte, que tudo isso está errado, só que nós temos que acreditar de uma forma politicamente correta na tábula rasa, porque se nós de repente acreditarmos que pessoas nascem diferentes, que pessoas têm características diferentes, o passo seguinte seria classificar uma grande massa de seres humanos de acordo com dados estatísticos baseados em genética. Isso poderia levar a uma discriminação perigosa. Mas ele se questiona, não seria o caso de enfrentar essa questão de forma honesta? E ele dá vários exemplos, ele cita casos de gêmeos idênticos, ele cita casos das crianças que desde muito cedo mostram um traço agressivo. Não é que as crianças são más, elas só não são civilizadas. E todas as crianças em uma certa idade, principalmente dos sexos masculinos, elas são voltadas a um certo grau de violência. Isso estudos em todas as partes do mundo mostram que crianças em uma certa idade são voltadas à violência. Diz ele, se dessemos armas àquelas crianças, elas não só moideriam, arranhavam e puxariam o cabelo, elas também matariam os seus coleguinhas. É um traço comum da humanidade. Só que esse traço comum nos leva a questionar também outras situações, porque esses impulsos que hoje há um consenso científico de que eles realmente existem, eles podem ser controlados. por que o reitor cancelier, acusado, segundo consta, sem uma materialidade muito forte, acabou se suicidando? O que o levou a esse ato extremo de retirar a própria vida, se livrar daquele fardo? E o filho do Bernard Madoff, o criminoso do século, o Marc Madoff, que depois de dois anos de descoberto os escândalos do pai, ele se matou. Tamanha vergonha que ele sentia. E o que explicar, por exemplo, que um ex-ministro de Temer, aquele que tem um apartamento onde foram encontradas algumas malas de dinheiro, estava num ato contra a corrupção. como podem os genes se manifestarem de formas tão diferentes? E aí nós percebemos que a nossa sociedade, no Brasil especialmente, está sequestrada por pessoas que não têm condições de controlar seus próprios instintos. Seja por apartamentos com dinheiro, malas correndo pelas ruas de São Paulo, ou ainda estatísticas da CGU que mostram que em 99% dos municípios há indícios gravíssimos de corrupção. É algo que é quase endêmico. E quando nós vemos aquela foto do Rio de Janeiro, onde três acusados tinham mais de 300 milhões de reais em suas contas, e nós vemos a polícia na frente da Assembleia Legislativa protegendo a Assembleia contra a população, qual é a imagem que nos fica daquilo? A imagem é que o Estado está defendendo quem? O Estado está defendendo quem? A polícia na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na melhor das hipóteses, está defendendo apenas o patrimônio público. É a melhor das hipóteses. Isso gera uma percepção da corrupção no Brasil muito grande. O Brasil é um dos países onde a percepção da corrupção é altíssima, é comparável com aqueles países africanos totalmente subdesenvolvidos onde há a falência total do Estado. E não é o nosso caso em princípio da falência total do Estado. e isso gera um reflexo na sociedade muito pior. Porque, segundo dados do Latino Barômetro divulgados esse ano, para vocês terem uma ideia, o efeito nefasto que esse tipo de costume institucional arraigado no Brasil provoca. No Brasil, apenas 3% das pessoas confiam nas outras pessoas. apenas 3% confiam nas outras pessoas. O nosso índice é pior até que o da Costa Rica e o da Venezuela. Na Venezuela se confia mais no vizinho do que no Brasil. No Brasil é comum se aceitar a pirataria como algo normal. Pois bem, haveria então uma bala de prata contra a corrupção? Seria a corrupção passível de ser atingida com uma única medida? Não, essa bala de prata não existe. Gary Becker, um famoso economista que tratou dos aspectos econômicos da teoria do crime, ele dizia que o crime é feito por um agente em princípio racional que pesa sempre os custos dos seus atos. Ou seja, em outras palavras, ele percebe o benefício que é o lucro ao ferido com a corrupção ou com o assalto ou com o roubo ou com o furto de um veículo e o castigo que ele pode estar sujeito. No caso do Brasil, esse castigo até esse movimento começar em Curitiba nunca havia existido. Ou seja, era um lucro enorme e uma tranquilidade muito grande a pessoa desviar dinheiro público porque, em tese, nada aconteceria. E, se aconteceu alguma vez, era um ponto fora da curva, como disse o ministro Barroso. Tanto que, durante o julgamento do mensalão, as pessoas continuavam a praticar ilícitos. Após a prisão de vários prósteres do regime anterior, as pessoas continuaram praticando os mesmos ilícitos. Pois bem, alguns países têm normas efetivas e conseguiram combater a corrupção. Na China, por exemplo, a pena de morte para quem desviar mais do que 3 milhões de yuans ou 1,5 milhão de reais. A pessoa que desviar mais de 1 milhão em 500 mil reais, ela é punida com a morte. Há, nos Estados Unidos, em vários estados, a Three Strikes Law. Ou seja, pessoas que cometem três crimes, independente da gravidade, crimes de médio, baixa ou alta periculosidade, a partir do terceiro crime, elas passam o resto da vida na cadeia. Nova York também implantou a teoria das janelas quebradas, onde qualquer ato, por menor que seja, merece uma punição. A pergunta é, essas iniciativas conseguiram acabar com a corrupção? Não, não acabaram. A pessoa, ainda assim, sabendo que pode morrer na China, desviando o dinheiro público, elas continuam fazendo. E por que a sociedade não revolta, não se revolta? Há um precedente interessantíssimo estudado pela sociologia, que é da Kit Genovese, Caterine Genovese, que em 1964, ela foi morta, depois de ter sido apunhalada e estuprada na rua. Durante as investigações, perceberam que mais de 38 pessoas viram a Kit Genovese sendo assassinada. E nenhuma delas não fez nada. Por que essa apatia? Por que essa apatia do povo brasileiro em relação a esses atos? Será que o fenômeno da Kit Genovese acontece no Brasil também? Só que não é a Kit Genovese, mas sim o patrimônio público? E ninguém faz nada? E muitas vezes, o pior, pessoas acabam se aproximando dos corruptos para, quem sabe, obter algum benefício numa versão trágica daquele experimento sociológico chamado O Jogo do Ultimato, onde duas pessoas estão numa relação em que uma recebe uma nota de 100 dólares e tem que dar um pouco para a outra. Só que se der pouco, a outra pode rejeitar e os dois perdem tudo. Só que, em larga escala, é a política do pão e circo, as pessoas se contentam com que alguns roubem desde que façam alguma coisa em troca. É essa política que estamos atavicamente condenados? Por isso, e já me levando ao final, eu volto e lembro de uma frase dita por Cícero em 63, no dia 8 de novembro de 63 a.C. Catilina queria ser cônsul, por três vezes tentou ser cônsul e ele tinha dívidas enormes. Por que ele queria ser cônsul? para poder desviar dinheiro e pagar suas dívidas. E depois, como não conseguiu, perdeu para Cícero na última eleição, ele estava, segundo Cícero alega, isso não é fato comprovado, mas havia hordas de bandidos prontas a atacar Roma porque ele queria ser o senhor de Roma de qualquer maneira. E Cícero o denunciou e ele disse a frase clássica, até quando abusará de nossa paciência, Catilina? E essa é a pergunta que nós devemos fazer a todos esses corruptos, até quando eles abusarão da nossa paciência, quando nós faremos alguma coisa? Lembrem, um ato que aconteceu em 1989, Nicolau Ceausescu, que era o ditador da Romênia, foi a Bucareste para fazer um discurso numa praça pública. Se tudo ocorresse como antes, as pessoas ficariam quietas ouvindo o ditador falar, mesmo que elas tivessem aspectos a se revoltar. mas, de repente, num vídeo que está até no YouTube, The Last Speech do Nicolau Ceausescu, de repente, durante seu discurso, se houve um cidadão vaiando e depois mais outro, e depois mais outro, e, de repente, todos estavam vaiando e o regime caiu. Nicolau Ceausescu foi assassinado ou executado pelos crimes cometidos e começou um novo regime. Essa é o mínimo da nossa indignação que nós podemos fazer. Quem sabe se todos nós começarmos a avaiarmos e fazermos alguma coisa, nós consigamos fazer algo contra a corrupção no Brasil. Caso contrário, estaremos, talvez, condenados até que falemos até quando vocês abusarão de nossa paciência. Pelo visto, pelo andar da carruagem, temo que isso ainda demore. Ficam essas provocações para continuarmos o debate agora com o professor Leandro Karnal. Obrigado. Agradeço a introdução do nosso colega juiz federal Anderson Furlan e passo as inúmeras indagações do doutor Anderson ao professor Leandro Karnal. Muito obrigado. Pediram que eu falasse à esquerda, mas eu tenho profundo conforto em ser ao centro, apesar de ser da área de humanas. Queria agradecer esse honroso convite para estar na cidade na qual morei há tantos anos, Curitiba. Agradecer ao convite do meu amigo Anderson Furlan, Juiz Furlan, Associação Paranaense dos Juízes Federais, a Escola de Magistratura Federal do Paraná e o Instituto dos Advogados do Paraná. Constato e acuso o recebimento de uma ordem judicial direta, doutor Marcel, que pede que eu faça a plateia rir, apelando ao Oscar Wilde. Então, como ordem judicial, a gente acata e não discute, pelo menos deveria ser assim, deveria ser assim, eu tenho que invocar a proteção do Santo Ivo, que protege aos dois, aos juízes e aos advogados, só um santo para fazer isso, e começar a comentar as provocações que meu amigo o doutor Anderson Forlan fez. Não se provoca historiador, especialmente historiador gaúcho, sem que ele fique provocado. A invocação do doutor Cesare Lombroso, que a geração de juristas do meu pai tinha muito mais alta conta do que a geração atual tem, e ao prever dois crimes previstos no jurídico, um de fato crime, que é testemunho venal, até hoje crime, e o outro a invocação, inclusive, da palavra mais pesada que se usa no Levítico como algo terrível que é para o amor homoerótico, e também a questão de citar indiretamente a obra do doutor Antônio Damasio, que analisou no Eu de Descartes, o caso citado do cérebro afetado e a perda de parte do comportamento anterior, e também citando indiretamente a reflexão do doutor Yuval Harari nos seus clássicos Homo Deus e Sapiens sobre essas questões relevantes que apareceram aqui, especialmente ao citar o famoso discurso de Ceausescu. Nós invocamos um certo ambiente biologizante e determinista, que é reforçado pela invocação do nosso primeiro código escrito jurídico, que, ao prever uma correlação entre penas e delitos, pretendia ser avançado para a época, mas instituiu o princípio do talião, que a Bíblia e vários dos nossos códigos mantiveram. Eu poderia citar duas obras revolucionárias que, no fundo, se oporiam tanto ao século XIX e XX do Lombroso, quanto se oporiam aos impérios do sul da Mesopotâmia, que é o mesmo texto sagrado, mas Mateus 5, 6 e 7, que ordena o perdão permanente, o sermão da montanha. E esses dias descobri que citar becaria é revolucionário. Esses dias descobri numa palestra envolvendo o sistema penal que citar um livro do século XVIII era um avanço extraordinário, quando, para nós, historiadores, faz parte do iluminismo jurídico, dos delitos e das penas, livro que, quando eu tinha cabelo, analisei densamente. Primeira risada, questão atendida. Estão atendidos. Então, passando do doloso ao culposo. O grande drama, para responder ao meu amigo Furlan, da Bala de Prata, especificamente no Brasil, é como seria obtida a Bala de Prata. Seria licitação pública, mediante três orçamentos e escolha do mais em conta, ou as minas de prata incluiriam um trabalho análogo à escravidão. são questões complicadas para o Brasil de hoje. São questões muito complicadas para podermos responder. Então, temos diante de nós, e concordo inteiramente com essa fala, temos diante de nós uma questão muito importante sobre o nosso protagonismo no item corrupção. Somos um país notavelmente corrupto, ainda que seja importante dizer, não somos no site Transparência Internacional ou na percepção subjetiva e indireta de outras pessoas, não somos o mais corrupto do mundo. Estamos lutando, estamos nos esforçando, a gente está tentando crescer, mas não somos o país mais corrupto do mundo. Ou seja, somos um país notavelmente corrupto, onde a corrupção é endêmica, e isso leva a um historiador voltado ao passado como eu fazer uma reflexão sobre essas raízes, uma reflexão acadêmica sobre essas raízes. Nenhuma explicação invocada em toda imensa bibliografia sobre corrupção é suficiente ou totalizadora. Todas as alegações sobre as nossas raízes corruptas encontram similares em outros países. Quando falamos de colonização, devemos lembrar que a Austrália foi fundada por falsários, estupradores, agiotas e criminosos em geral. A Austrália foi fundada pela escória das prisões inglesas e originou o único país de primeiro mundo abaixo do Equador. Todas as explicações podem ser questionadas, nenhuma delas sozinha constitui uma tese, mas elas constituem, talvez, um indício paradigmático, um indício circunstancial que nos aproxima dessa cena do crime. Primeiro elemento desse indício circunstancial, o próprio Estado português. É citado exaustivamente o caso de Pero Borges, ouvidor mor, que acompanha Tomé de Souza em 1549 a fundar nossa primeira cidade, nossa primeira capital, Salvador, apesar de haver uma vila e outras, como São Vicente. Pero Borges já vem de Portugal, nosso primeiro ministro da justiça. Pero Borges já vem de Portugal com um processo, em função de um aqueduto para o qual ele recebeu e não construiu. Era a inauguração de um princípio do rouba e não faz, mais tarde consagrado, largamente. Pero Borges chega ao Brasil para cumprir uma espécie de pena e aqui passa a reclamar hipocritamente da venalidade das autoridades da colônia. Nosso primeiro ministro da justiça, o ouvidor mor, das três funções que acompanhavam nosso primeiro governador, Tomé de Souza, em 1549, já vinha marcado pela questão do envolvimento com a corrupção de uma verba pública. Da mesma forma, o final da carta de Pero Vaz de Caminha, pedindo diretamente ao rei emprego para seu parente. Encerrando o descobrimento do Brasil e falando da terra e das características que nós estudaríamos, ele pede um emprego diretamente ao rei após o seu ato. Devemos lembrar que, no primeiro caso, o Pero Borges incorre em ato de corrupção pelas ordenações manuelinas, as leis mentais e outras, joaninas também, é o fato que a carta de Caminha não comete ato ilícito porque não há concurso no antigo regime e todos os empregos são dados mediante pedido ao rei em um estado de mercê. Não existe outra forma de eu acessar o serviço público. Logo, não caracteriza à luz da hermenêutica histórica um caso de corrupção, mas traz à baila uma questão tipicamente brasileira que é a pessoalidade nas relações com o Estado. A pessoalidade e o caráter direto que foi destacado por grandes visitantes e analistas do Brasil. Um genial médico Sergi Pan, Manuel Bonfim, que no início do século XX se irritou com as alegações de inferioridade racial que o Brasil sofria em uma época em que a mestiçagem era vista como um declínio da capacidade intelectual, Manuel Bonfim, médico mulato na França, começa a pesquisar e lança o livro Republicado a pouco, América Latina, males de origem, em que ele diz que não, não é a mestiçagem, pelo contrário, mas ele reforça a hipótese que nossos males vêm do Estado português. Estado que ele compara a um molusco do Mediterrâneo, que só tem aparelho digestivo, só come e defeca como o Estado, come e defeca permanentemente, não tem cérebro, não tem ação, não tem músculo, só ingere e expele. Essa seria a forte metáfora de Manuel Bonfim sobre o nosso Estado. Essa explicação que surge no século XIX, ela vem em comparação com Estados que nós supomos mais impolutos ou mais eficazes como a dos Estados Unidos e com o modelo liberal em geral. que, ao tentar diminuir o Estado, diminuiria a corrupção dentro de uma visão muito forte no século XIX em vários autônomos. É um ataque generalizado ao modelo ibérico, é o momento em que se reinventa a Inquisição como um fenômeno muito mais massivo do que foi, é o momento em que as ilustrações sobre a Inquisição aparecem e é o momento em que a explicação que vai encontrar eco em Silvio Romero, famoso, crítico, literário e também sergipano, de que nós somos a junção das três piores coisas que o planeta oferecia, o Estado português, a população africana e a indígena. Essa ideia encontra eco num general, o general Mourão, que, em discurso recente, a maçonaria em Brasília, dia 15 de setembro, disse que herdamos de Portugal a venalidade, herdamos o pensamento mágico da África e a preguiça dos indígenas. O general Mourão conseguiu demonstrar com isso a pouca atualização bibliográfica da formação dos generais, porque ele consegue fazer uma explicação que já era atacada em 1901 e agora é vista como algo inovador. Essa característica é uma explicação que tem certa conotação racista. Nós seríamos fruto de raças inferiores, africanas, indígenas e europeias. Reforçada por muitos professores, que ao darem aulas sobre indígenas da América, comentam a habilidade maia de matemática e do cálculo do Pi, a habilidade azteca com pirâmides, a maravilha da arquitetura inca e até nesse item indígenas, nós seríamos inferiores. Nossos índios fariam sambaquis, nada de matemática, nada de pirâmide. Nem no item pré-história nós estamos à frente dos outros povos. Perdemos no paleolítico, no neolítico e no período histórico. Essa é uma explicação muito forte no século XIX e seria o Brasil não tem jeito, terminando com um certo pessimismo presente nas reflexões finais, por exemplo, sobre a América Ibérica, que Simón Bolívar, ao ser entrevistado perto de morrer de tuberculose em 1830, comentou quando lhe perguntaram o que fazer, libertador, o que fazer na América? Emigrar. A solução é emigrar. Quem luta pela liberdade no novo mundo está arando o mar, diz o general libertador, em 1830, no ano que ele morreu, às margens do Rio Madalena. Bem, a compreensão de um Estado patrimonialista, nessa sociedade do antigo regime nos trópicos, expressão surgida para substituir a expressão de origem marxista defendida pelo professor Fernando Novaes. A sociedade antigo regime nos trópicos, defendida na Federal do Rio de Janeiro pelo grupo ligado a João Fragoso e Maria de Fátima Bicalho, é de um Estado de mercês que estabelece, não exatamente por uma dominação de classe, marca da sociedade que Fernando Moraes tanto falava, Novaes tanto falava, mas de uma sociedade de mercês, em qual, através de compadrio, através de apadrinhamento, através de relações pessoais, você consiga as coisas. É o caso evidente dos domínios familiares do Brasil, colônia e república, é o caso dos Ascioli no Ceará, é o caso do Suassuna na Baixada Fluminense, é o caso dos Cavalcante em Pernambuco. Como se dizia no século XIX, meu amigo, tome cuidado, porque em Pernambuco ou se é Cavalcante ou se é Cavalgado, o estabelecimento de famílias e de redes familiares que, através de compadrio e casamento, estabelece um Estado dentro do Estado, aquilo que o Grupo do Rio de Janeiro chama de Estado Policinodal, caracteriza que a lei do Estado tem que se adaptar à lei da família, como acontecia com os Ascioli, quando um Ascioli era presidente da província do Ceará e, depois, da República, um Ascioli era governador do Ceará, que a escola federal era de um Ascioli, que os juízes do Ceará eram todos Ascioli e o sistema se dava muito mais à política, na sacristia e nas igrejas, do que no foro público e da ideia de bem público. O contraponto a essa ideia de um Brasil excepcionalmente corrupto, dadas as relações de compadrio ou de herança estatal portuguesa, devemos lembrar que, na mesma época do antigo regime, um grande filósofo e juiz, Francis Bacon, foi preso por corrupção na Inglaterra. Francis Bacon foi condenado à torre, mas corrompeu seus carcereiros e conseguiu ser libertado. E, não tendo mais nada para fazer, decidiu escrever um livro de filosofia muito importante, o Novo Organum, no qual ele usa a frase famosa que conhecimento é poder. Da mesma forma, as companhias de comércio francesas da futura Louisiana são notáveis pela corrupção. Quando John Law arrasta toda a França à falência nas famosas pirâmides das companhias de comércio, baseadas em informações falsas, em compadrio junto ao rei, ao regente, no caso, já que Luiz XV não tem maioridade. Ponto curioso, Portugal, fonte da nossa corrupção, por essa lógica estatizante, deveria ser notavelmente corrupto, e não é. Portugal é menos corrupto que o Brasil. Em que momento Portugal teria tido essa mudança? Ou em que momento nós, discípulos da venalidade portuguesa, teríamos nos tornado piores do que os professores? É muito curioso porque não há esse momento. Mas é interessante notar que nos Estados Unidos, tema que eu trabalho em algumas obras, a corrupção se concentra notavelmente na iniciativa privada. É o caso dos barões gatunos do século XIX. E mais recentemente, especialmente no primeiro e segundo governo Bush, na associação entre interesses familiares do petróleo, junto com a política externa norte-americana, denunciada em várias obras. Ou seja, lá a corrupção também existe. Mas nós tendemos a achar que a nossa é maior. Seria o nosso ufanismo tradicional? Seria o fato que somos sempre os melhores, inclusive no que somos pior? Somos o país mais corrupto do mundo. A todo instante, bastaria frequentar sites de geografia. Todos os sites de geografia que estão em português darão o rio Amazonas como o maior rio do mundo. Em todo o resto do planeta, é o Nilo. E a chave para saber se é o Nilo ou o Amazonas está na língua. Em inglês, always Nile. Em português, sempre o rio Amazonas. com uma choradinha que é a inclusão do Solimões para dar uma esticadinha final. Seríamos ufanistas até nisso? Já que nos acostumamos a achar que ufanistas seriam nossos vizinhos argentinos ou os nossos vizinhos de cima, os norte-americanos? Bem, há uma outra questão importante e eu quero lançar essas dúvidas. Onde ele tem participação histórica é a Câmara Municipal, onde os homens bons se assentam, ou seja, os brancos, possuidores de terras ou escravos. Com o foco jurídico longe, fica uma régua do século XVI em diante, expressa pelo vice-rei Mendoza do México em várias autoridades coloniais brasileiras. O rei está longe e aqui é o manto. Deve-se acatar toda a ordem do rei, mas não se cumprir. A lei do rei se acata, pero não se cumpre, dizia Dom Antônio de Mendoza. Primeiro vice-rei do México e primeiro vice-rei do Peru seu emprego seguinte. Um dos nossos administradores mais famosos, o conde de Arcos, teria dito, depois de mim virá aquele que me fará grande. Ou seja, o administrador seguinte era pior do que o anterior. Velha frase da minha avó, não troquem de marido. Se um ronca, o outro pode bater. Então, fiquem com aquele dia. Nós devemos lembrar que quando eu era estudante de graduação, na minha primeira graduação, o Brasil ainda era um estado de exceção e nós fomos às ruas pela aprovação da emenda constitucional cognominada Dante de Oliveira. Ela foi derrotada. Queríamos o fim do interminável governo Figueiredo, queríamos a aurora de um estado de direito e a resposta à nossa pressão foi Sarney. Cinco anos intermináveis, inflação de 84% ao mês, casos de corrupção que se estendem até hoje, como a Norte e Sul, e nós pressionamos, show Sarney, e veio a resposta. Eleição direta, colo. E eu volto à frase da minha avó. Será que seria melhor ter ficado com o general que ronca do que com os civis que não roncam e roubam abertamente? Os brasileiros são pouco repúblicos, disse o padre Simão de Vasconcelos, que encontra eco na obra do nosso primeiro historiador, Felipe Vicente de Salvador. Os brasileiros são pouco repúblicos, pouco interessados estão na coisa pública. Sequer tem capacidade, reclama nosso primeiro cronista paulista, ao analisar os documentos, Francisco Adolfo de Barrinhaga, sequer tem a capacidade em São Paulo, a vila mais interiorana por muitos anos, de alinhar a sua casa em relação à rua. Cada um constrói sua casa dentro do alinhamento que deseja, provocando em São Paulo ruas que, para serem realinhadas, provocam uma revolução urbana. Os brasileiros são poucos repúblicos, são pouco repúblicos, e essa ideia tem uma sequência analítica. Se no período colonial os cronistas acusavam a população e defendiam o rei, a partir do século XX, eles atacam o meu rei e defendem a população. Nosso problema não é o Estado, grande mudança do nacionalismo a partir de Afonso Celso e do livro Por que Milfano do meu país, porque é um livro nacionalista por excelência. está contida na frase de Carlos Lacerda durante a crise de 1954. Somos um povo honrado governado por ladrões. Quando se descobriu que a guarda pessoal de Getúlio tinha mais de 300 membros e seu chefe, e depois implicado num atentado contra Lacerda, que seu chefe possuiu uma fazenda, apesar de seus proventos de servidor público serem irrisórios, começaram a desconfiar que havia problemas de corrupção junto ao Palácio. Somos um povo honrado governado por ladrões. Essa é uma ideia nova que faz muito sucesso até hoje. Ou seja, nós somos honestíssimos. Nós somos trabalhadores. O problema é o governo. Governo que não foi imposto por uma potência estrangeira, nem o fruto de um golpe a rigor. Um governo que é o sustentáculo dessa ideia. Há uma rede espiral de pequenas, médias e grandes corrupções. Quando eu digo publicamente que, ao andar pelo acostamento, ao emitir um atestado médico falso, ao mentir para o professor mediante qualquer estelionato, sou professor há 35 anos, sou um especialista em estelionatos variados, todos os meus alunos identificam que a corrupção está no governo e jamais na sua ação. Fica sendo como aquele problema da inveja e do racismo. Dois fenômenos que as pesquisas indicam que todos os brasileiros sentem ou identificam, mas ninguém é. Ninguém é invejoso, mas todos são alvos de inveja. Ninguém é racista, mas a prática demonstra que o racismo é uma realidade no Brasil. Então, ficamos com a questão típica da cultura brasileira, que talvez esteja na origem de parte da nossa corrupção, a omissão do eu, dita de forma filosófica, ou a retirada do seu esfíncter da reta, dita de forma menos filosófica. Existe uma outra análise muito popular a partir da obra de um ex-presidente da OAB, Raimundo Faoro, que escreveu na década de 50 Os Donos do Poder. Esse gaúcho de Vacaria analisou em dois volumes na primeira edição uma vasta questão política e ao identificar desde o século XI a formação do Estado português desde o tempo dos Henriques, desde a dinastia de Borgonha até a década de 40 e 50 no Brasil, ele identifica o que ele chama com recurso a Weber de estamento burocrático, um corpo de funcionários fechados sobre seu próprio interesse, indiferente à nação, incapaz de dialogar com a nação. E aquilo que a gente poderia chamar hoje talvez de segundo escalão em diante, que não muda com as transformações. Ora, como explicar que se derruba uma ditadura cruel como a de Vargas em 45, que matou um número enorme de pessoas, mas que a esquerda perdoa em função da CLT em comparação com outras ditaduras, quem sabe agora que o fim da CLT a esquerda recupere a era da ditadura de Vargas, como se imaginar que com a derrubada do governo de Getúlio Vargas e a ascensão de um poder novo, que foi a presidência do Supremo de José Linhares na inexistência de um legislativo ou de um vice-presidente, que Linhares em três meses de governo tenha nomeado tantos parentes para cargos e dado tantos cartórios aparentes. Naquela época os cartórios eram um negócio muito escuso, era terrível aquele momento da história do Brasil, era um negócio muito escuso, e tenha dado tantos cartórios aparentes que os jornais publicaram, os Linhares são milhares. Bem, acabamos de mudar de governo e o governo se reinstaura na corrupção. Talvez isso comprove a ideia de Raimundo Faoro. Imaginem, hipoteticamente, num país distante, que três deputados estaduais sejam implicados duramente em corrupção, com provas abundantes e materialidade explícita. Imaginem que, votado pelos colegas, eles tenham sido inocentados. Imaginem essa hipótese ocorrida, provavelmente, no Cazaquistão, no fim do século XIX. Imaginem que a sociedade inteira saiba da corrupção desses membros do Legislativo. E imaginem que isso, ao encontrar o apelo corporativo, tenha representado a retirada da prisão, em escândalo público absoluto. Imaginem uma questão que levasse ao procurador do Cazaquistão a dizer, por exemplo, que aquele Estado, Cabu, talvez, um Estado distante, é um Estado sem lei. Isto em pleno Estado de direito, em plena democracia. O que vem a reforçar, talvez, a teoria Weberiana desse grupo autônomo que se encastelou no Estado, que não cai quando cai o ministro, não cai quando cai o presidente, porque eles estão sempre lá, funcionam como uma espécie de herpes, sempre esperando a queda do sistema imunológico para atacar novamente. Eles são permanentes. Sobem regimes de exceção ou regimes democráticos, instituem-se o império da lei ou derruba-se a lei, e eles estão lá. E esse estamento burocrático é uma realidade, uma realidade que talvez nasça de um outro campo que eu vou desenvolver, que é a realidade da nossa pouca afeição permanente, a democracia formal. Lembrando que desde 1930 até hoje, nós tivemos um presidente que no período da Constituição de 1946, se viu eleito pelo voto direto, passou o poder para outro presidente, Jânio Quadros, recebendo o poder de Juscelino Kubitschek. Depois disso, tivemos novamente Fernando Henrique passando para Lula e Lula passando para Dilma. São quatro casos em quase 100 anos. Nossa democracia é muito fraca, ela é muito acidentada, ela é cheia de exceções, e essa é uma característica que eu vou voltar. Há uma análise cultural em dois campos. Nosso grande historiador, Sérgio Buarque, ao tratar do seu livro em 36 raízes do Brasil, usou a expressão que as senhoras e os senhores conhecem perfeitamente. seríamos um povo marcado pelo homem cordial. E como ele respondeu a Cassiano Ricardo, cordial não quer dizer cordato, não quer dizer simpático, não quer dizer afetivo, quer dizer passional. Passional significando que quando nós matamos, não matamos por motivos racionais, mas passionais. Vejam, suponha que no mesmo Cazaquistão que eu já exemplifiquei hipoteticamente, fosse encontrado num apartamento uma quantidade extraordinária de malas. E até o momento não aparece em público ninguém que diga a origem do dinheiro, mas alguém que está preocupado em saber quem denunciou naquele país distante e terrível, lá perto do Mar Cáspio. Ora, eu estou preocupado em saber quem traiu o meu elo de confiança. Bastaria ter lido Etienne de Laboessi e o proprietário das malas saberia a resposta. Etienne de Laboessi no século XVI nos diz que o benefício do homem ético é ter amigos e o castigo do canalha é ter cúmplices. Os canalhas têm cúmplices e cúmplices fazem delação premiada. É uma característica do cúmplice denunciar alguém para retirar o já citado esfíncter da diagonal. Ora, imaginem que no mesmo Cazaquistão, assim recomenda meu advogado que por metáforas e metonímias eu me aproxime do objeto, que no mesmo Cazaquistão tenha existido um locutor famoso de uma rede importante que tenha sido flagrado em caso berrante de racismo. Gravíssimo. Um dos temas da minha militância na vida, a luta contra o racismo. E todos os amigos e colegas têm ido a jornal para dizer ele é um homem bom e ele é um homem inteligente. Como se pessoas inteligentes não pudessem ser racistas. Apesar do racismo depor contra a inteligência de um ser humano, homens, bons pais de família, como demonstrou Anna Arendt, podem se tornar carrascos, nazistas, podem ter a banalidade do mal. Mas, em todo caso, como debateu uma colega ao meu lado durante uma mesa, prenderam o idealizador de Inhotim, mas ele fez tanto pelas artes. ou seja, a bondade pessoal, a relação pessoal continua sendo talvez o que disse Sérgio Buarque, a relação cordial, a relação afetiva. Ele é dos nossos. Ele funciona como a velha frase atribuída ao presidente Roosevelt sobre o Somoza. Vamos derrubar esse filho FDP. E ele disse, o velho Roosevelt, é, mas ele é nosso FDP. Ele serve aos nossos propósitos. Não dá para ser mais explícito em ambiente familiar. O caso cultural do homem cordial explicaria nossa indiferença à lei. A lei é para os inimigos, para os estranhos. A lei é para ser aplicada quando eu não tenho relações. É aquilo que eu ouço de alunos há 35 anos. Nós somos amigos, não é, professor? O senhor não vai fazer isso comigo. Eu disse, é por ser seu amigo que eu vou lhe dar zero. É por me preocupar com você. Só quem se preocupa faz isso. Se eu não me preocupasse, eu te passaria sem nota. Mas é por ser preocupada que a mãe é chata com casacos e guarda-chuvas. É por não estarem nem aí que os colegas não se preocupam com casacos e guarda-chuvas. É por ser preocupada que a mãe diz, não beba ao dirigir. Como os colegas não estão nem aí, eles não se preocupam com isso. É a preocupação que me faz implantar a isonomia, outro princípio revolucionário que segue minha carreira de professor. A mesma regra para todos. Mas, professor, eu tenho dificuldade de aprendizado. Então, estude mais. Para isso, estude mais. Eu posso lhe fornecer livros extras. É essa característica cordial que, no seu famoso capítulo Homem Cordial, Sérgio Buarque coloca na voz de um visitante inglês. Que estranho que no Brasil, para fazer negócio, eu tenha que sorrir e tratar ao meu cliente como amigo. Diz um inglês espantado com a nossa prática a esse respeito. Outra característica cultural está contida num grande brasilianista, Richard Morse, que escreveu dois livros importantes sobre a cultura brasileira, O Espelho de Próspero e A Volta de Maclunaíma. E Richard Morse, adepto dessa questão cultural, dizia que, no Brasil, a interpretação é a marca do brasileiro. Chamaríamos, então, de uma forma mais jurídica que o brasileiro é dado a hermenêutica. A regra sempre tem que ser submetida ao alvitre subjetivo. Somos o país da hermenêutica. Mas o senhor vai fazer prova e está chovendo. Não há uma cláusula pluviométrica na data da prova. Faremos prova caso a umidade esteja abaixo de 70%. Apenas há um dia. Mas eu tenho que pensar, professor, ontem, feriado, vai ter prova? Sim, o feriado não aboliu a prova. Mas a todo instante eu retiro o meu eu e introduzo a hermenêutica. Mostra uma atenção que brasileiros e hispano-americanos são famosos pelo diminutivo. O que contém o diminutivo? A tentativa de negociação. Espere um pouquinho. Eu só fui só um pouquinho e assim por diante. Faz 35 anos que eu aplico provas e durante um largo período como parte de uma comissão do MEC apliquei em praticamente todo o Brasil provas de capacitação para professores universitários. Faz 35 anos que eu digo o tempo está acabado. E faz 35 anos que meus irmãos brasileiros respondem só mais um pouquinho. Se fosse um alemão como o meu avô entregaria a prova batendo a bota e entregaria. Se fosse um francês constituiria um comitê de discussão se o tempo era adequado ou não à prova e discutiria politicamente a questão. O brasileiro não entrega a prova mas não desafia a autoridade. E no diminutivo pouquinho o mesmo que ele usa para a faixa de segurança ou para o atraso está contido a negociação. Significa eu não vou lhe entregar a prova. Mas eu não posso dizer venha pegar se você for homem porque isso é um enfrentamento. Mas eu também não entrego. Eu não escuto sua autoridade e eu a respeito. Voltamos à questão da hermenêutica característica do brasileiro. Os brasileiros interpretam que eu possa ser racista só em uma frase isso não é grave. Como se o crime pudesse ser só de um dia. Ou se o criminoso não foi só um estupro não foi assim não é sempre foi só aquela vez. Como se o crime pudesse ser interpretado dado o fato de que eu tenho atenuantes. E o principal atenuante é não me identificar com aquilo. Logo, eu também posso invocar para a nossa tradição hermenêutica aquilo que é invocado por pessoas desde o século XX particularmente a noção de trabalho e a questão escravista. No XIX Joaquim Nabuco havia profetizado que a instituição do trabalho escravo nos marcaria para sempre. No XX historiadores de centro conservador como Gilberto Freire ou à esquerda como Jacobo Gorender disseram que todos nós teríamos em relação ao trabalho daqui até o futuro a marca da escravidão. A não inclusão de todos os grupos na sociedade. A capacidade de que sim eu posso burlar a lei porque eu tenho uma categoria especial o fim da ideia de isonomia e a instituição da categoria homens de bem como aqueles que podem burlar diferente dos homens que não são de bem que não podem burlar e aqueles aos quais deve-se aplicar a lei é uma característica muito importante. É provável que a nossa interpretação de corrupção esteja ligada a uma sociedade marcada pela escravidão que mesmo tendo sido interrompida formal e juridicamente em 1888 ela foi praticada por três séculos e a história tem um peso um peso muito grande. Então tudo isso se junta ainda a uma tradição analítica que nasce na década de 50 especialmente na obra de Vianna Mogue Bandeirantes e Pioneiros que ao comemorar os 400 anos de São Paulo Vianna Mogue lembra da nossa tradição católica a tradição católica que é o erro é perdoado pela confissão o erro é negociável enquanto que na tradição protestante errou dançou errou acabou o perdão permanente tipicamente ideia católica a relação com o perdão e a subjetividade do perdão e o fato de que o etos protestante seria inclinado ao trabalho era a explicação da geração da década de 50 ao comparar os bandeirantes paulistas com os pioneiros norte-americanos eu falei antes e vou reforçar a falta de democracia é muito importante Rousseau havia dito no século XVIII que a democracia era um sistema que possibilitava o autoaperfeiçoamento o estado democrático permitiria que os vícios privados se tornassem eventualmente virtudes públicas ideia que Adam Smith consagrou na riqueza das nações de que pequenos defeitos individuais levados a público poderiam se transformar em virtudes públicas a nossa tradição é autoritária disse o presidente Temer a nossa tradição é autoritária e ele tem razão como professor de direito constitucional ele tem razão nossa tradição é autoritária diz o meu colega Cortella que a frase você sabe com quem está falando só poderia ser empregada no estágio final de Alzheimer quando destituído da memória da minha identidade eu pudesse chegar a qualquer um de vocês e por caridade perguntar você sabe com quem você está falando que infelizmente eu esqueci mas você sabe com quem está falando é uma carteirada tradicional de uma sociedade desigual e avessa a ideia republicana isonômica e democrática pelo contrário crescem as vozes daqueles que acham que a solução está no arbítrio na violência na exceção em todos os recursos violentos que possam reinstituir o país no seu eixo num escritório de direito em São Paulo dei um curso de oito semanas sobre a história da corrupção brasileira e foi uma surpresa eles constatarem que a corrupção era contínua sistemática existia no império de Dom Pedro II existia na república existiu fortemente durante o governo militar a grande diferença e que conta infelizmente contra a democracia é a opacidade do estado autoritário e a maior transparência do estado de direito sendo mais transparente naturalmente o estado de direito transmite às pessoas a sensação que vivemos uma corrupção maior mudaram os valores porque o PIB brasileiro cresceu lembrem que Collor foi afastado por um Fiat Elba hoje isso não seduziria um opci-boy da Petrobras um Fiat Elba seria um insulto a um corrupto contemporâneo oferecer a ele um Fiat estamos falando agora de Lamborghinis para cima porém é na democracia que a corrupção pode ser reinstituída como uma coisa a ser combatida a transparência é fundamental e ocorre o mesmo com quase todas as outras questões quando passamos a discutir questões que antes não eram discutidas vem alguém e diz vocês estão querendo impor essa novidade isso diz respeito a todas as questões quando alguém me diz mas hoje se rouba muito mais do que no período militar em valores absolutos sim porém se é esse o critério devemos restaurar a ética tupi-guarani quando não havia nenhum roubo de propriedade nenhum estelionato nenhum depoimento venal nenhum juiz era vendido a justiça funcionava perfeitamente naquele momento e não havia nenhum princípio jurídico violado devemos voltar ao período tupi-guarani este era o período da honestidade maior ou seja há uma questão importante que deve ser lembrada também que o nosso dinamismo econômico cresceu especialmente na metade do século XX e ele passou a atrair as melhores cabeças de homens e mulheres para a iniciativa privada e o Estado não é mais o caminho tradicional para que você exerça uma função especialmente o executivo uma função de brilho a política não atrai mais os gênios da raça a política não atrai mais as cabeças mais brilhantes como já atraiu no passado elas vão para a iniciativa privada elas vão para a criação elas vão para o empreendedorismo individual e as pessoas ficam resistentes porque lá no Estado além de ganhar pouco além de ganhar pouco não é o espaço da criatividade e aí nós devemos lembrar que a questão para responder é porque alguém é capaz de gastar dois ou três milhões de dólares em uma campanha reivindicando um salário às vezes de dezesseis mil reais não fecha a conta então resta a nós pelo menos a típica reação bovina aí existe algo estranho aí existe algo a detectar logo voltamos à questão contraponto as relações de corrupção que estão chegando a baila recentemente o momento histórico de ter no Brasil e insisto nisso há anos em palestras pela primeira vez na história do Brasil um milionário branco preso pela primeira vez na história nunca antes nesse país houve um milionário branco preso o sistema prisional brasileiro foi pensado para pobres e para negros e não para brancos ricos quando nós temos pela primeira vez pessoas poderosas e a ética deixou de ser um debate de um governo sobre a oposição do governo passado quando por exemplo o governo Dutra insinuava a corrupção na era Vargas quando os militares chamaram a inquérito Juscelino Kubitschek quando por exemplo Collor denunciou Sarney era sempre quem é oposto ao meu governo não é ético quem está no meu governo é ético pela primeira vez pessoas do governo em curso passam a ser julgadas pela primeira vez poderosos fizeram do direito tributário o astro do governo FHC agora o direito penal como centro do foco nacional pela primeira vez na história do Brasil a população debate a composição e as ideias do Supremo Tribunal Federal aquele que Rui Barbosa insistia é o que tem direito a errar por último o Supremo Tribunal tem direito a ser o último a emitir um erro esse é seu apanágio principal mas isso dizia Rui Barbosa na República Velha há muito tempo há muito tempo esse direito tributário que dá origem a um direito penal forte vamos imaginar porque que a sociedade brasileira diante de uma crise jurídica extraordinária a peça mais violenta contra o Estado de Direito já concebida pelo Estado republicano que foi o AI-5 dia 13 de dezembro de 1968 porque que a sociedade não debateu o AI-5 e não debateu o debate que ocorreu no Supremo sobre o AI-5 porque nós não éramos um Estado de Direito e ninguém sabia esse debate ninguém pensava nesse debate não havia nem liberdade imprensa nem autonomia dos elementos judiciais não havia a partir do AI-5 sequer o simulacro de um Estado de Direito então a minha crença sempre reforçada é que o Estado de Direito é aquele que traz à tona os erros e os desvios do Estado e graças ao jogo de pesos e contrapesos de imprensa advogado sistema judicial e outros elementos pode apresentar o contraditório origem fundamental de toda justiça é só nesse Estado de denúncias diárias de corrupção que nós podemos ter uma mínima possibilidade de sair dessa corrupção endêmica e tornar a corrupção brasileira aquilo que ela é nos outros países como na Coreia do Sul onde a presidente foi presa como no Japão onde um ministro se suicidou a corrupção como tópica passageira fora da regra e que quando ocorre é alvo de grande interesse nacional ora a corrupção existe em todos os países esquecemos que no escândalo de Ottergate que estava na linha de frente era óbvio a espionagem contra o Partido Democrata mas que a investigação demonstrou um presidente que usou o Air Force One o avião exclusivo para uso da presidência para deslocar sua filha para sua festa de aniversário na Califórnia esquecemos que a corrupção existe em outros lugares mas ela tem que ser tão excepcional que pese nesse caldo para a denúncia e depois a renúncia do presidente Richard Nixon esquecemos então que o Estado de Direito a panagem principal de todos que trabalham pela justiça advogados juízes procuradores promotores o Estado de Direito é a nossa obsessão permanente regras claras existência de habeas corpus divisão de poderes liberdade de imprensa e os excessos previstos em lei constitucional injúria difamação calúnia para que os implicados possam responder publicamente por crime que conheçam a quem possam nomear justo defensor em tempo hábil com clareza de provas a sociedade democrática não é uma sociedade de harmonização absoluta pelo contrário é a sociedade que institui a contradição como centro da sua vida é a sociedade no qual a interpretação existe mas essa interpretação não cabe mais apenas a um organismo a uma instituição a um grupo mas ela cabe a muitos grupos que possam assim fazer essa solução tripla para todo o processo de corrupção que solução tripla seria essa a primeira tenho insistido obsessivamente Estado de Direito sempre manutenção das leis manutenção das leis que garantam as liberdades e lembrando aquilo que eu tenho que dizer para muitas pessoas certamente aqui não seria necessário lembrar direitos humanos referem-se às pessoas que sejam humanos não vale para as samambaias e não vale para as avencas que vão ter direitos vegetais mas direitos humanos são para os humanos e não para os humanos que se acham direitos apenas direitos humanos dizem respeito ao apenado dizem respeito ao morador de rua ao morador da Cracolândia a mim professor e a todos os outros por sermos humanos temos direitos humanos no Estado de Direito eu tenho condições de defender isso para quando eu possa punir o infrator que a punição seja justa conhecida com amplo direito de defesa e procedidos a todos os trâmites e esgotada a possibilidade que lá no direito romano antigo já se previa como o grande objetivo da justiça que um inocente não seja punido em lugar de um culpado perível um culpado livre do que um inocente preso esse indúbio pro réu também tem que invocar como a presunção da inocência como se fosse algo novo invocando habeas corpus inglês que junto com os gramados são as grandes invenções da Inglaterra colocar grama no chão e fazer habeas corpus aquilo com que a Inglaterra entrou na história na sua contribuição que o direito inglês do habeas corpus que o direito tradicional de preservação da liberdade individual se contrapõe ao poder e à majestade do Estado e não como ao amparo a regalias venalidades e outras questões além do Estado de direito e não contraditoriamente a corrupção tem que ser combatida com aumento da coerção leis claras duras aplicáveis e mais rápidas essa capacidade de continuar apelando até a segunda vinda de Jesus ela precisa ser revista na nossa sociedade porque se eu posso ficar apelando crio o direito medieval onde o papo é a última instância e aí quando Henrique VIII nomeia o cardeal Wolsey membro de uma comissão junto com o cardeal Camped para decidir sobre o seu divórcio e o cardeal Camped e o cardeal Wolsey dizem o rei quer se divorciar o rei quer casar com o anaboleno o rei quer se afastar de Catarina de Aragão temos que apelar o papa Clemente VII nomeando um cardeal italiano de quase 80 anos e um cardeal inglês nomeando uma comissão como disse o cardeal Wolsey é possível que até nós nos reunimos o rei tenha morrido ou anabolena tenha morrido ou Catarina tenha morrido ou o papa tenha morrido ou eu tenha morrido qualquer uma dessas coisas resolveria a situação mas isso era o século XVI terrível período de absolutismo período de quebra da ideia normativa extra pessoal impessoal então uma coerção ao lado de um consenso sempre fui defensor de coerção democrática ao lado de consenso democracia não é ausência de coerção mas é tornar a coerção clara pública transparente e possível de apelo e o consenso é dado pela escola pela família e por campanhas públicas e eu acho que ele já começou eu acho que de muitas formas no Brasil o que ocorre no campo jurídico está também dialogando com o campo pessoal com frequência eu trago isso à tona quando meus alunos querem uma exceção eu penso você concederia essa exceção a cunha você consideria isso a quem você considera seu inimigo entre aspas se você não concederia a ele está quebrada a ideia de isonomia então a ideia de que a exceção me privilegie tem que ser combatida pelo consenso cultural que existe em outros países os brasileiros jamais entenderam jamais entenderam porque os norte-americanos perguntam à entrada se você é um terrorista ou exerce atividades anti-americanas e eu tenho que explicar porque lá mentir é crime e se eu já menti ao exercer uma atividade anti-americana eu já tenho antecedentes já são dois crimes a ideia da mentira é uma ideia educada desde muito cedo para que as coisas aconteçam e isso tem que mudar tem que mudar na maneira de educar crianças que não pressupõe mais graças ao estatuto da criança a punição física mas hoje trocar a senha de computador da casa é muito mais agressivo muito mais invasivo do que um tapa antes nós temos que educar com a presença de causas e consequências de regras e punições claras e proporcionais que as pessoas incorporem a ideia de que seus atos têm consequências através desse consenso crescente na escola que vai atingir também família e sociedade para que as pessoas interpretem que um erro é um erro e que nessa cadeia de erros nós chegamos até o topo que é o erro do desvio público e da política junto a coerção consenso e estado de direito então quando alguém me diz que vivemos um período de caos e por isso nós deveríamos quebrar o estado de direito eu digo o contrário a solução a esse período de tanta instabilidade política é reforçar o estado de direito é reforçar os mecanismos do estado de direito para que as regras constitucionais sejam válidas e quando elas se demonstrarem arcaicas ou inábeis que elas possam ser mudadas que é uma das nossas grandes tradições mudar a constituição e mudá-la em curso ou as passadas então que isso se torne uma característica para o combate à corrupção recapitulando e conduzindo a uma conclusão a corrupção brasileira já foi identificada com a nossa raiz lusitana é problemático mas há reflexões nesse campo já foi identificada com a nossa composição de origem demográfica tradição indígena negra e portuguesa já foi identificada como a nossa capacidade de interpretação hermenêutica das regras já foi interpretada como a nossa incapacidade de pensar de forma neutra e política só pensando através do homem cordial subjetivo passional e pessoal e por fim foi identificada como uma tradição escravista e de exclusão de uma parte da sociedade que não teria direito ao direito uma parte da sociedade que não seria a parte incluída no estado de direito e tendo indicado alguns autores e alguns elementos para poder realizar o debate eu indico esse tripé tripé inamovível para mim o estado de direito como princípio magno a coerção que existe em todas as democracias e o consenso que é um processo que se fosse iniciado hoje a minha geração não veria o resultado não se trata aqui de semear plantas rápidas mas semear árvores centenárias e isto será visível daqui a duas ou três gerações quando alguém me diz que nada muda eu tenho que redarguir lembrando que quando eu era jovem ninguém usava cinto de segurança o cinto de segurança era comprado com plástico e revendido o carro com o mesmo plástico quando eu era criança tomávamos banhos épicos as águas eram infindas como diria Caminha e não havia problema ecológico nossos filhos e netos tem mais consciência ecológica do que nós vem da escola com mais consciência ecológica a nossa louça lavada com as cataratas do Iguaçu sempre agora adotamos o modelo europeu de fechar a torneira os europeus tem duas pias uma com água colocada ali na revolução francesa e pelo qual passa a louça e outra colocada mais recentemente no século XIX por onde a louça é re-higienizada o custo da água a ideia de cinto de segurança músicas que dançávamos em carnavais de conteúdo racista como o teu cabelo não nega mulata músicas de insinuação homofóbica como olha a cabeleira do Zezé será que ele é que dançávamos na juventude destituídos de valores e de consciência e que hoje são consideradas com toda razão politicamente incorretas a nossa própria concepção sobre o que é o feminino alvo de muitos debates e ações violentas inclusive históricas tudo isso está em transformação em 1921 duas moças passaram de calças na época chamadas slacks em frente à universidade na época faculdade de São Francisco em São Paulo e foram apedrejadas por estudantes porque elas estavam de calças e não de saia era uma interpretação um pouco dura do decoro jurídico elas foram atacadas na mesma época em que na Inglaterra uma mulher que completasse a faculdade não teria direito ao diploma universitário numa mesma época em que nós tínhamos tantas limitações a existência jurídica e de igualdade das mulheres o código que permite o voto é de 32 a constituição é de 34 e ainda assim só é obrigatório para determinada categoria de mulheres e obrigatório para as outras todas essas ideias mudaram porque houve coerção e consenso não se admite mais a misoginia tão declarada e tão aberta como se admitia antigamente ainda que o preconceito contra o feminino seja o mais arraigado histórico e forte de todos os preconceitos e quando ele se cruza com outros preconceitos a mulher negra pobre ele se torna triplamente criminoso então tudo isso nós temos diante de nós mudanças enormes frutos de coerção e de consenso por isso que é muito bom que tenha se criminalizado o racismo na constituição de 88 e com essa criminalização a constituição de 88 tenha feito esse avanço jurídico que leva a uma reeducação que passa pela inclusão de estudo de áfrica nos livros didáticos que passa por campanhas públicas que passa por depoimentos e debates sociais isso ao longo de muitos anos vai provocar uma mudança e essa mudança pode levar a uma sociedade que tenha abandonado a barbárie dessa coisa chamada racismo tudo isso que eu estou dizendo é para reforçar estado de direito coerção e consenso para criar um ser humano que às vezes amanhece roubesiano como diria o doutor Furlan um pouco homem lobo do homem às vezes amanhece bom selvagem mas geralmente amanhece humano mesmo e que precisa um pouco de estímulo para que ele aprenda pela luz da razão pela intuição afetiva mas discretamente com o estatuto jurídico no fundo que ele possa aprender a ser melhor quando isso vai terminar perguntou-me um aluno há pouco tempo em uma palestra esforço pela igualdade esforço pelo estado de direito é banho tem que ser todos os dias porque a cadela do fascismo está sempre no cio anuncia Bertolt Brecht existem forças querendo destruir o estado de direito sempre e permanentemente e no ano de 2018 essas forças estarão em primeiro plano debatendo publicamente e aí encerro com o conselho que eu dou a todo o Brasil que era da minha avó não toquem tambor para maluco dançar o ano de 2018 terá malucos em grande quantidade tal como previu Nelson Rodrigues os idiotas descobriram que não estão isolados que eles são maioria quando o primeiro idiota encontrou outro idiota na rua do ouvidor disse eu achei que eu era o único mas tem você também e em breve foi se juntando mais e tivemos um grupo enorme de idiotas e eles descobriram que eles eram maioria se eles vão vencer ou não as eleições do ano que vem vai depender da nossa serenidade conselho aos professores quando eu trabalho com eles é muito importante que em uma sala de aula haja pelo menos um adulto seria bom que eu fosse o professor é muito importante que em um tribunal haja uma pessoa equilibrada se for o juiz é uma das coisas mais interessantes deixem que o meirinho se descabele mas deixem pelo menos o juiz ser um homem sábio sejam sábios porque os idiotas estão votando e se candidatando e é preciso não tocar tambor para eles dançarem é preciso que nós façamos valer a voz da moderação do progresso e como eu desejei em um artigo do Estadão eu não quero um presidente da Fiesp eu não quero um presidente dos quilombolas eu não quero um presidente dos camelôs eu não quero um presidente dos advogados ou dos professores eu quero um presidente dos brasileiros que tem quilombolas tem camelôs e tem outros grupos sociais de identidade étnica e orientações sexuais por enquanto já apareceram todos os que eu citei está faltando que a gente encontre diante da opção do ano que vem votar entre Lúcifer Satanás Cramulhão e Beuzebú que pelo menos a gente tente votar posição subjetiva minha não precisa ser das senhoras dos senhores eu sempre voto em demônio novo demônio que nunca exerceu o poder no inferno por um motivo distribuição de renda que eu acho justiça para não favorecer sempre os mesmos canais eu confio muito no Brasil profundamente sou uma pessoa antiga eu dei aula de moral e cívico SPB isso faz com que eu me emocione com o hino nacional isso faz com que eu tenha coisas muito antigas e acho que o Brasil conseguiu sobreviver aos seus governantes e nós temos enfrentado essa imensa crise política profunda há muito tempo mas particularmente forte desde 2013 e continuamos a crescer apostando ano que vem em crescimento econômico diminuição do desemprego inflação sob controle juros em baixo é sinal que 207 milhões de brasileiros tem sido mais fortes do que outros 513 81 ou 27 números aleatórios que eu estou dando nesse momento e para continuar sendo provocado pelo meu amigo doutor Furlan eu encerro essa breve exposição muito obrigado pela atenção muito obrigado muito obrigado temos espaço para mais provocações doutor Anderson como eu já havia comentado o professor Leandro Karnal ele é historiador professor escritor pesquisador mas acima de tudo professor Leandro o senhor é uma pessoa que nos traz alento que o senhor nos faz pensar nos faz refletir e nos traz a esperança e isso é fundamental nós temos esperança que o país pode ser consertado e endireitado isso para nós é fundamental para que nós continuamos o nosso trabalho a nossa lida diária como o professor Karnal perguntou doutor Anderson está aberta a palavra o senhor o senhor tem mais algum comentário não professor Leandro se o senhor nos permite eu gostaria de abrir a palavra o professor Karnal muito gentil abriu a palavra autorizou perguntas da plateia alguém tem alguma pergunta alguém gostaria de fazer algum comentário eu gostaria queria inicialmente cumprimentar o professor Leandro Karnal pela belíssima palestra mas eu gostaria de indagar provocar o nosso querido Leandro Karnal se é possível nós sairmos desse sistema de corrupção endêmica o sistema político que nós temos hoje foi feita uma reforma política que ao invés de melhorar ela acabou piorando empoderando aqueles que como já bem dito não nos representam deveriam nos representar mas não nos representam eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse sistema político eleitoral que nós temos hoje e se ele é uma das grandes fontes da nossa corrupção endêmica no nosso país excelente questão e eu queria dizer que exatamente são as fraquezas do nosso sistema representativo lembrando que foi aprovado o voto distrital mispa 2019 em 1880 a elite escravocrata do rio de janeiro fez uma série de proposições ao partido conservador que pressupunha uma transição da escravatura para o trabalho livre aqui conhecida pelo eufemismo questão servil para não usar a palavra escravo e propunha que os escravos fossem sendo libertos pelos próximos 50 anos ou seja nós teríamos escravos até 1930 para que o sistema não sofresse baques bem o sistema político atual de um presidencialismo de coalizão com micropartidos que servem para o leilão dos nossos muitos ministérios esse é um sistema inapto para uma ética presidencial para começar pelo executivo para uma ética política e assim por diante a ideia de que um voto voto distrital misto voto distrital a implantação do parlamentarismo que era a luta do meu pai que era político pelo PL o partido libertador do Raul Pila e que achava no parlamentarismo uma solução como vários colegas dele como Paulo Brossard e outros a ideia de que uma mudança no voto transforme essa concepção é uma ideia um pouco mágica messiânica e sebastianista acho que nós temos que ter o arcabouço jurídico que é fazer uma reforma jurídica política nós tínhamos goteiras no telhado foi chamada uma reforma jurídica e decidiu-se retirar o telhado e as goteiras desapareceram não temos mais telhado conseguimos com uma reforma piorar o sistema que nós tínhamos mas curiosamente temos oposição curiosamente temos elementos com vozes discordantes mostrando que a democracia sobrevive inclusive a essas questões então vejo com alegria possibilidade de reforma política ela não foi feita e não será feita por esse perfil atual vejo sempre na renovação que oscila pelo menos de um terço do legislativo a cada eleição uma chance inédita vejo jovens conservadores ou não indo para a política e eu acho isso muito animador acho muito animador que nós tenhamos jovens conservadores ou de esquerda discutindo política eu acho isso muito bom caiu por terra o mito do brasileiro passivo nem em dia de jogo da seleção o tema político saiu dos jornais saiu o brasileiro do carnaval e do futebol entra o brasileiro político que tem opinião sobre tudo e oferece essa opinião é o início é o primeiro passo estamos aprendendo a discutir falta aprender a ouvir mas isso pode ser um segundo passo sabemos insultar e bloquear está faltando ouvir o contraditório eu vejo com muita animação muita gente tem um privilégio o privilégio de aos 54 anos percorrer este país diariamente e ver por todo o país muita gente preocupada com ética há 30 anos quando eu dava uma disciplina chamada deontologia outro sinal de idade eu dava uma disciplina chamada deontologia eu era ouvido pelos meus alunos que assim o eram obrigados pelo menos em 3 quartos do semestre e era convidado por 3 ou 4 especialistas nós nos ouvíamos e depois batíamos palmas uns para os outros aí os 3 sentavam batia palmas para o outro sentavam agora são associações agora são tribunais agora são tão fortes os convites que imaginem que imaginem ó senhoras e senhores que eu já dei palestra sobre ética em Brasília veja o ponto que nós chegamos disso eu dei palestra em Brasília e mais de uma e mais de uma e tudo isso representa que nós temos hoje uma preocupação muito grande o que eu diria então não havia há 30 anos chance matemática de melhora hoje nós estamos em uma situação muito ruim com chance matemática de melhor o que é chance matemática é algo acima do chute e abaixo da certeza nós temos capacidade de mudar algumas coisas e elas estão mudando elas estão mudando eu vejo pequenas mudanças foi-se em 1950 pegando a música do Lamartine Babo que eu citei que adapta uma marchinha dos irmãos Valença de Recife e cantava-se teu cabelo não nega mulata porque as mulata na cor mas como a cor não pega mulata mulata eu quero ter o amor e isto era público e simpático hoje um âncora cai por uma frase racista eu acho um progresso eu acho um grande progresso podemos discutir toda a proporcionalidade da pena mas eu acho muito bom este progresso acho bom que gente que tenha assediado mulheres em Hollywood agora pelo menos agora sofra uma punição acho bom que nós estejamos superando o discurso que a vítima do estupro é a culpada acho bom que nós estejamos superando esse discurso lentamente com o passo com o passo descargou mas estamos superando eu sou otimista eu sou otimista e acho que é porque eu sou contaminado pela função de dar aula e eu tenho jovens e eu não tenho direito de ser pessimista com jovens eu acho que há funções que tem que ser otimista professor obstetra obstetra tem que ser otimista eu acho que há funções como proctologista que tem direito a mais pessimismo o proctologista tem uma visão do ser humano mais marcado pelo negativo ou pela reflexão de que essa obra de arte que é o homem talvez não seja como diria o Hamlet tão forte mas eu sou um obstetra eu sou um professor eu estou sendo submetido a jovens que nunca vieram à vida e agora tem direito a um país e não fico dizendo no meu tempo como eu corrigi uma vez a minha avó que dizia que no tempo dela não havia violência eu disse mas vó você fugiu da Alemanha na segunda guerra 55 milhões de mortos e ela não todo mundo se respeitou a Auschwitz e outros não eu não construo essa memória não construo essa memória de um passado dourado eu acho que os jovens têm esse direito e vejo essa juventude com muita esperança jovens conservadores e jovens não conservadores dizendo o que pensam confio menos no governo confio na quase absoluta incapacidade dos governos recentes de se autorreformar nem os que querem quanto mais os que não querem mas confio mais nas pessoas e nos jovens em particular acho acho que o futuro está melhor hoje previsto que estava há alguns anos e passada a crise econômica eu acho que vai melhorar ainda mais a pressão sobre ética e política passa a palavra o doutor Marcelo Manuseli que tem uma pergunta bem bastante serei bastante breve inicialmente eu gostaria de cumprimentar o professor Karnal pelo exemplar cumprimento da tida ordem judicial recebida e eu diria muito bem cumprida e sem jeitinhos sairemos hoje daqui todos com a leveza do peso de algumas verdades por nós ouvidas eu até complementando a a pergunta do doutor Noronha feito e a brilhante resposta dada pelo professor eu especificaria um tema a respeito dessa do nosso censo democrático porque professor eu também sou da geração que em 1984 esteve nas ruas e nós acreditávamos que a aprovação da emenda Dante Oliveira seria a libertação nacional que seria o momento em que nós alcançaríamos como o senhor já mencionou aqui mesmo um nirvana político e democrático nós não sabemos se isso aconteceria ou não porque ela foi rejeitada mas eu hoje pessoalmente estou convencido que não mas como nós nos livramos professor seria a pergunta ou será que nós nos livramos do mito de que democracia são eleições todos os dias todos os anos entre dois em dois anos nós temos a chamada festa da democracia no início do mês de outubro em que se festeja as eleições como se fosse isso o resumo da democracia e nós sabemos muito bem nós temos tido a prova ao longo desses anos todos do período que se iniciou em 1990 ou 1989 com a primeira eleição presidencial mas eu até situaria em 1985 ou até 82 um pouco antes quando se deram as primeiras eleições estaduais realmente livres no país e perguntaria então já me encaminhando para o final professor nós conseguimos ou conseguiremos ou estamos conseguindo nos livrar deste mito muito bem lembrado que eleições são quase que um termômetro da democracia a democracia nunca teve muitos defensores no Brasil em 1964 debatiam-se em praça pública duas propostas autoritárias uma de esquerda e uma de direita a UNE tinha como um dos seus lemas dizia de que adianta a democracia se a panela está vazia a ideia de que a injustiça social invalidava a democracia fazia também que entre elementos críticos à sociedade houvesse aqueles que defendessem um estado autoritário de modelo de direita ou um estado autoritário de modelo de esquerda nós temos uma outra questão importante que a prática democrática das eleições leva ao debate e o debate é muito importante há pouco ouvi um repentista no nordeste cantar ele com muito mais graça do que eu vou narrar a seguinte projeção que um morto é levado ao inferno para verificar em loco as condições e ao chegar ao inferno vou fazer isso de forma prosa e sem graça encontra uísque à vontade encontra comida bebidas mulheres e fica muito feliz chega ao céu e encontra anjos tocando harpa e Deus pergunta qual você opta e ele opta pelo inferno ao chegar ao inferno encontra tridente gritos dor tortura e questiona o demônio mas o que era aquilo que eu via aquilo era eleição eu venci e agora isso é dito de forma muito mais divertida por um repentista a ideia de poder fazer a crítica talvez os jovens não saibam isso eu já era professor no final da ditadura poder fazer a crítica por mais absurda que ela possa parecer é ótimo assim como eu vivi a ditadura e vivo com alegria todas as inconstâncias da democracia e sou capaz de dar certa razão a Jorge Luiz Borges conservador e genial político escritor argentino que acha que a democracia é uma superstição numérica porque associa o número maior à verdade ou ao bem é uma superstição numérica que a democracia é como pensa o pior dos sistemas com exceção de todos os outros é que só existem condições matemáticas da melhora das eleições da distribuição de renda da justiça social do combate à misoginia do racismo da demofobia em um sistema democrático não há denúncias de corrupção na Coreia do Norte não há nenhuma denúncia de corrupção a Coreia do Norte é considerada junto com a Somália são os dois países mais corruptos do mundo mas não há nenhuma denúncia os dois têm em comum a ditadura no governo que felizmente se encerra esse ano do ditador do Zimbábue as denúncias de corrupção são sufocadas e condenadas à cadeia agora se houver uma redemocratização o que é possível vocês vão ver um expulcar de denúncias porque a ditadura e a ruptura do Estado de Direito contamina o tecido social ela contamina e as pessoas esquecem que nós vivemos escândalos como as polonetas poupança Brastel Coroa Brastel Grupo Delfim denúncia do irmão de Costa e Silva e dos trens da GE as pessoas vão esquecendo até porque as corrupções que vieram depois vão nos ocupando com frequência então acredito que a melhoria das eleições a melhoria da qualidade do debate a melhoria da qualidade dos políticos ela ocorre nesse exercício do jogo democrático contraditório e possível da voz contraditória se fosse matemática eu diria usar o cinto de segurança não correr não beber andar dentro das regras em carro revisado aumenta a minha chance de chegar ao destino beber muito evitar as regras aumenta a minha chance de não chegar ao destino mas nenhuma das duas coisas garante não há messias o rei Dom Sebastião nunca voltará eu disse em uma assembleia de juízes no centro do país algo que eu sei que pode provocar debate mas isso é muito bom é muito interessante que há dez anos o juiz mais conhecido do Brasil fosse o juiz Lalau e hoje seja o juiz Moro eu acho uma mudança estrutural na percepção do judiciário brasileiro por mais que haja debate sobre o Moro e o Lalau eu espero que não haja debate sobre o Lalau mas por mais que haja debate quando eu dissesse em 1910 quem é o juiz mais conhecido do Brasil Lalau ao construir um famoso prédio perto da minha casa da justiça do trabalho e hoje o juiz mais conhecido do Brasil é o juiz Moro o debate é bom mas não estamos mais discutindo o judiciário nas páginas policiais eu acho isso muito bom e um sinal de uma mudança muito grande no Brasil eu sei que essa fala gera polêmica mas isso é bom também obrigado desculpe alguém teria mais alguma pergunta? Luiz por favor leve o microfone professor excelência professor carnal meu nome é Romulo gostaria de cumprimentar todos na mesa atualmente exerço a presidência da comissão de direito empresarial da OAB do Paraná nessa perspectiva professor eu gostaria que o senhor nos brindasse com a sua percepção de como anda o censo esse censo que devemos estamos construindo no tripé na percepção das empresas porque estamos aqui ética e corrupção todo o nosso ambiente que vivemos desde 2013 temos dois atores principais sempre um público e um privado e temos diversas empresas inclusive multinacionais que não como o professor comentou se fosse um alemão na prova não cometeria se fosse na Alemanha a empresa não faria aquela conduta no Brasil ela comete e assim comete com direito com ofensa direito de consumidor e assim transgride várias regras temos certamente uma evolução legislativa grande com relação a regras de complice integridade mas eu gostaria que o professor que caminha certamente neste ambiente também nos colocasse o seu ponto de vista sobre a construção desse censo do lado empresarial será que isso tem acompanhado será que a iniciativa dessa mudança de paradigma se dará por parte de nós tratando empresa ou esperamos uma conduta primeiro de não oferta da oportunidade do poder público ou da recusa do poder privado do poder privado no sentido da iniciativa privada é o tal do poder do não será que isso está à frente do senso comum do empresário ou o cenário ainda está em um momento muito turvo era o que eu gostaria de ouvir obrigado doutor eu tenho uma longa experiência em ética empresarial e quero lembrar acho que tanto ponto de vista a resposta podia ser sobre o senso com C e sobre o senso com S fazer uma resposta dupla todas as empresas envolvidas na Lava Jato tinham um código de ética um deles de minha autoria o que é péssimo para o meu currículo mas há dois comportamentos distintos um é a empresa comprar de um intelectual um código de ética em que o intelectual estuda a cultura corporativa e depois de uns meses produz um código adequado aquela estrutura corporativa é lançado numa semana de compliance no qual o presidente serve vinho branco mediano e uns canapês medianos e se celebra a entrada da empresa na era da ética é absolutamente fantasioso você supor que a ética possa ser implantada por um código e uma festa com um vinho branco ética é também banho significa que uma empresa que implantou um código de ética na semana seguinte deve fazer um novo evento mandar pela intranet os princípios da empresa e daqui a seis meses premiar quem cumpre o código e daqui a um ano demitir que seja claro que seja por esse motivo quem infringiu o código de ética da imprensa mas só será convincente quando ela abrir mão de um fornecedor que oferece o produto mais barato mas infringe ou a sustentabilidade ecológica ou a humana ou a jurídica ou a ética quando o funcionário entender que uma das quatro sustentabilidades foram feridas e a empresa preferiu ganhar menos a infringir seu código então ele entende que é para valer os princípios de ética e de não ética são ambos contagiosos uma direção ética contagia o grupo abaixo e uma direção não ética também contagia o grupo abaixo todos os funcionários sabem o que é permitido e o que não é permitido fazer em uma empresa então surgiu no nosso vocabulário jurídico uma novidade que não apareceu no escândalo dos armarinhos no segundo império não apareceu no escândalo do porto de torres no governo deodoro não apareceu até agora surgiu o corruptor ativo surgiu aquele que dá o dinheiro para o político o nosso esporte era discutir o político o passivo uma injustiça porque faltava a outra parte assim como a literatura só discutia a adúltera Ana Karenina Capitu Madame Bovary e nunca discutiu o traidor o primo Basílio ou nunca discutiu o Leão e Rodolfo os amantes de Madame Bovary nós discutimos só a mulher nós discutimos só a política então acho que é uma percepção exemplo o número de vezes que eu e meus colegas somos chamados a empresas o fato que as empresas perceberam que ética não é mais uma disciplina universitária mas está na planilha Excel porque ela agrega valor à empresa a empresa que é flagrada com fornecedores vamos usar um outro exemplo do Cazaquistão uma empresa de venda de roupas que é flagrada com fornecedores com trabalho análogo à escravidão na época que era crime há um tempo atrás os jovens não sabem disso mas era crime até há pouco e essa empresa é flagrada mais de uma vez com fornecedores com mão de obra irregular de ascendência boliviana ou haitiana a empresa perde valor na bolsa então o que se entende que na planilha Excel da empresa ética tem que constar não porque a empresa queira o progresso da humanidade mas porque ela quer lucro e hoje a ética dá lucro há uma empresa aqui do Paraná que eu assessorei numa época e conseguiu associar ao seu nome a ideia da ética da responsabilidade ecológica e o seu produto vende mais porque está agregado o valor ecológico então uma empresa que combata a discriminação como um banco de São Paulo que me contratou para atuar em quatro frentes diversidade de gênero diversidade de idade diversidade étnica e diversidade de mobilidade e que em cada data 20 de novembro 28 de junho 8 de março se fizesse uma frente de atuação essa empresa ganha valor e se descobre que o funcionário fica mais tempo na empresa que respeita a diversidade o que está acontecendo que é uma revolução as empresas são práticas são instituições teóricas as empresas trabalham com dados reais e a sustentabilidade financeira aquela que sempre foi central está sendo ladeada e está sendo amparada pela sustentabilidade da ética baseada nas grandes sustentabilidades já citadas ou seja eu acho que a revolução é dada hoje pelo mercado no momento que uma loja é flagrada utilizando pela segunda vez trabalho análogo à escravidão ela pede entre outros clientes a mim que nunca mais piso principalmente porque ela não se retrata ela não vem a público dizer foi um equívoco demitimos refizemos não ela não se pronuncia ela não vai contar com meu dinheiro nunca mais e as empresas estão percebendo isso no momento que o consumidor em São Paulo que eu conheço mais opta por pagar até 60% mais caro por um produto orgânico é porque acima do bolso está surgindo uma preocupação de médio e longo prazo e a ética é sempre uma preocupação de médio e longo prazo em detrimento do prazer imediato e hedonista da não ética então entramos ou uma ética pragmática ou kantiana ou mesmo manicômico que o exercício dos valores é um exercício que não é feito para o bom e para o belo mas para a possibilidade da convivência social e isto é importante meus jovens alunos tem menos preconceito contra portadores de quaisquer especificidades físicas do que a minha geração teve são mais atentos a down são mais atentos ao autismo são mais atentos a características que a minha geração debochava nossos professores gritavam diante de uma resposta errada parece uns mongoloides vão para pai gritavam isso e não era uma coisa terrível houve uma mudança eu acho ela muito boa mas a humanidade é como diz Machado na igreja do diabo no seu famoso conto tentada dar respostas contrárias às regras sempre haverá o ladrão o criminoso o violento o racista todo esforço é para que ele seja um indivíduo excepcional atípico e não endêmico e estrutural nunca habitaremos o paraíso fomos expulsos dele e não há chance de recurso não há chance de recurso nós fomos expulsos na situação jurídica mais tranquila do planeta duas pessoas criadas próximas ao criador com apenas uma regra código de compliance tinha uma regra uma árvore pode fazer tudo todo o resto casual friday peladão o tempo todo todos os dias uma regra foram lá e infringiram demitidos por justa causa condenados ao mundo tem dois filhos um mata o outro primeira família do mundo a mais perfeita 25% de assassinos 50% de infratores e um cadáver essa é a primeira família do mundo essa nos fundou essa nos fundou ética não é como eu escrevi em um artigo a ciência dos anjos senão ela seria desnecessária ética é a ciência de homens falíveis ética é de homens perfectíveis e não perfeitos ética é a ciência de ensinar a um homem que busca a ética a se arrepender do ato errado como eu já disse publicamente quando fui multado ano passado pela primeira vez em muitos anos olho a multa é válida está lá a foto do carro eu andei na faixa de ônibus às três da tarde achando que já podia eram só as quatro errei é justa a multa pago o valor assumo os pontos releio o código de trânsito sobre os horários examino a legislação de São Paulo sobre os horários reconheço o meu erro é não me alegrar o meu erro que me torna ético não é eu ser perfeito o que é a pessoa não ética recebe a multa passa para a tia avó que está numa cadeira de rodas porque pode incorporar esses pontos alega um recurso fraudulento isso é a pessoa não ética não é o não cometer um mal é achar que esse mal é errado e quando eu o cometo eu me arrependo toda vez que eu sou grosseiro com alguém todas as vezes que eu erro eu tento voltar atrás o ético é o homem que tem consciência que os seus problemas tem que ser resolvidos por ele o não ético é aquele que quer passar adiante esses problemas então as empresas perceberam que crescimento anômalo gigantesco com departamentos de operações especiais conduzem ao conhecimento da capital do Paraná onde estamos e que se essas pessoas tivessem crescido a taxa de 4 a 6% ao ano ao longo de 30 anos continuarem sendo milionários não teriam seu nome jogado na lama teriam perdido sua liberdade isso é uma revolução é uma grande revolução na questão empresarial muitos empresários estão atentos à questão ética muitas escolas estão atentas à questão ética muitos tribunais estão atentos à questão ética isso para mim é uma revolução vai dar certo você é um pouquinho pessimista a Itália fez mais do que nós a Itália perseguiu mais gente a Itália matou pessoas em nome da ética ou da reação à crise fez uma operação muito maior do que a nossa e ao final elegeram Berlusconi seria terminar todo o processo que nós estamos fazendo tirando da cadeia Cunha elegendo tendo como vista ser o Capone ou alguém que se dispusesse e isso seria o resultado então o preço da liberdade é a eterna vigilância nós vamos continuar sempre então não se trata de novo ética é banho e usando a metáfora lógica lavou o carro na lava jato perfeito estava sujo semana que vem lava jato 2 depois inseramento cristalização da pintura depois troca de carro mais lavagem o preço é permanente e aprimorando todas as operações essa é a questão básica entender que a cada dia é uma nova luta contra este fenômeno extraordinário chamado espécie humana que realmente tende a melhorar ao longo dos milhões de anos mas não imediatamente nós temos mais uma pergunta bom dia professor carnal parabéns pela palestra também aos debatedores organizadores do evento eu sou Cleverson Tosati do Ministério Público do Paraná estou há 20 anos aí na profissão e queria a visão do palestrante sobre essa forma de que a Constituição brasileira ela prevê de nomeação assim podemos dizer de do alto escalão do poder judiciário que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal um terço do STJ e considerando que toda essa verticalização da norma de Brasília para baixo e até mesmo ao longo da minha trajetória dentro do Ministério Público a gente viu fenômenos jurídicos como súmula vinculante que ela é boa para aprimorar decisões mas também por vezes ela acaba engessando muitas vezes o pensamento do magistrado na base e a própria a própria estrutura política ela é feita de uma forma nesse sistema de freios e contrapesos que são colocados a partir do momento em que o chefe do executivo ele nomeia os 11 ministros supremos um terço do STJ e essa sistemática toda ela acaba de uma forma confundindo a população a opinião pública e muitas vezes a opinião pública chega à conclusão que o poder judiciário através da cúpula ela fica refém do executivo e por vezes até do legislativo e qual a reflexão que se faz ou qual a projeção que o palestrante faz do papel do judiciário sobretudo nesses órgãos de cúpula STF STJ como transformadores de um movimento mais forte contrários à corrupção e ao fortalecimento da ética essa é minha indagação questão importante obrigado pela pergunta eu desconheço se existe em algum país eleição direta e popular para supremas cortes eu acho que não existe em país nenhum através de vários métodos os países indicam quase sempre com adaptações desse sistema americano e brasileiro de haver uma indicação do executivo e essa indicação passar pelo crivo do legislativo na Atenas democrática todas as funções inclusive a de juiz eram mediante sorteio dos cidadãos ou seja homens maiores de 18 anos nascidos de pai e mãe ateniense na época de Péricles 10% da população inclusive funções técnicas como a de juiz e isso levou na interpretação adversa à democracia feita por Platão e Aristóteles ao crime contra Sócrates em que juízes eleitos livremente pela eclésia pela assembleia condenaram a morte o homem mais sábio da Grécia há uma coisa técnica a considerar o executivo é eleito pelo voto popular e direto o legislativo é eleito pelo voto popular e direto o judiciário não e todos os três são marcados por denúncias de corrupção logo eleição ou não eleição não parece ter um efeito direto sobre isso o poder presidencial no Brasil é hipertrofiado não é apenas a nomeação de juízes como acontece nos Estados Unidos é a nomeação de dezenas de milhares de cargos que deveriam estar em mãos mais técnicas do que em mãos políticas esse foi uma das desgraças da Petrobras indicações políticas para cargos técnicos interesses políticos para cargos isoladamente técnicos é claro que os auxiliares políticos da presidência devem ser políticos mas os cargos deveriam ser mais ou menos técnicos resultado nós precisamos diminuir a hipertrofia do executivo brasileiro ela é exagerada é enorme nós precisamos sempre punir a corrupção seja ela em qual organismo que for nós precisamos tornar a caixa preta de todos os poderes abertos porque como diz um presidente da Suprema Corte citado em uma palestra em conjunto que eu dei com o juiz do Supremo em Brasília o sol e a luz do sol é o maior desinfetante da política ou seja citando nesse caso o ministro Ayres Brito que citou um ministro da Suprema Corte norte-americana de que é a luz a transparência que faz com que esse bolor desapareça é preciso submeter tudo inclusive um escrutínio que hoje eu daqui dessa mesa posso acessar os gastos do Palácio do Planalto porque isso pela lei de transparência tem que ser publicado lembrem que por décadas isso não existia então é preciso essa transparência a opinião pública com todos seus problemas nesse momento com uma ideia de linchamento que eu entendo mas que ela é problemática a ideia de que justiça é prender todo mundo torturar e matar quando na verdade justiça por vezes é livrar alguém justiça por vezes é inocentar alguém mas a opinião pública está irritada então ela quer que todos sejam fuzilados a opinião pública adora fuzilamentos e a opinião pública quando consultada nem sempre ela é a mais sábia lembrem que num dos primeiros plebiscitos da história o povo teve que fazer uma decisão política grave teve que eleger se queria prender Jesus ou Barrabás de um lado temos o filho de Deus perfeito outro lado temos um criminoso de rua votaram no criminoso quer dizer isso atenta contra a democracia o povo gritou Barrabás Barrabás nem sempre o voto é o melhor mas inclusive nesses equívocos que levam os paulistas ora debocharem os cariocas a votarem no rinoceronte cacareco no macaco tião ou no tiririca quer dizer que são são também maneiras de se estimular o debate porque a solução seria debatida por Thomas Jefferson e a questão federalista se nós devíamos delegar esse poder a alguém uma comissão de notáveis que escolhesse como a constituição de 1891 teve um projeto pregresso feito por Rui Barbosa e as outras constituições do Brasil da república 34 37 46 67 69 88 ou tiveram ou não tiveram mas todas esbarrando na mesma questão como adequar seja em período ditatorial 37 ou democrático 46 a questão do comportamento das urnas das eleições da participação popular não há uma boa solução mas eu sei quais são as ruins é fechar a caixa preta do judiciário do legislativo já sabemos o que não dá certo sabemos o que não funciona estamos ainda procurando o que funciona eu sei qual o candidato que eu não quero para o ano que vem eu ainda não sei tenho vergonha dizer isso porque eu dou aula de ciência política eu ainda não sei qual o candidato que eu quero mas eu sei os que eu não quero de jeito nenhum meu colega conservador pondê manda pegar a lista telefônica e fazer um sorteio que isso seria mais objetivo direto e claro do que você fazer eleição talvez sim talvez sim mas eu já disse a ele que há um risco disso fazer recair sobre um filósofo o governo aí o desastre é insuportável desde a época de Platão quando ele tentou fazer isso e foi um desastre em Siracusa nós temos que lembrar que os intelectuais tem uma função que não é o exercício do poder executivo então a todo instante eu acho que o sistema como você bem apontou tem falhas tem falhas graves mas nesse momento graças à luz democrática do Estado de Direito estamos discutindo essas falhas e como lembrou um cronista o fato dos brasileiros talvez não saberem os 11 jogadores da seleção mas saberem os 11 ministros é um sinal muito curioso quando na história deste país se discutiu em rede social ministro quando na história desse país se discutiu ideias qual é garantista ou não quando se discutiu isso no passado precisa de meia hora para explicar o que é um garantismo quando no passado se discutiu uma questão dessas nunca e hoje isso está sendo discutido acho excelente como um passo e acho que naturalmente é um aprendizado inclusive um aprendizado para o eleitorado e um aprendizado para os juízes quando no passado alguém registrou uma excelência insultando outra dizendo essa excelência só tem ódio quando no passado isso chegava aos jornais o rei está nu isso é uma novidade isso que vai fazer surgir dessa nudez real eu ainda não sei mas eu sei o que surgia quando o rei não podia ser atacado quando o rei era uma cláusula pétrea do respeito isso graças ao nosso desenvolvimento não acontece mais qual será o futuro isso não pode ser perguntado a um historiador tem que ser perguntado a mãe de Ná a Búzios a cartas o historiador nada sabe sobre o futuro com alguma sorte tem algumas intuições sobre o passado o passado demonstra que ditadura encobre crime e faz com que as pessoas possam matar ditadura faz com que dois criminosos entrem num puma levem uma bomba para jogar num show a bomba exploda por incompetência dos criminosos no colo deles seja feito um inquérito judicial e se conclua que um terrorista de esquerda abriu o vidro do puma jogou a bomba fechou e detonou a bomba esse tipo de violação da racionalidade é típico de períodos de ditadura ou seja que você atente até contra a crença das pessoas ele não acontece na democracia claro que acontece claro que acontece a democracia pode ser investigada essa é a única diferença de vez em quando de vez em quando na democracia algum criminoso vai preso e na ditadura só vai preso o criminoso que não é do grupo do ditador porque se for do grupo do ditador todo crime será perdoado essa é a diferença a democracia não é boa ela é apenas melhor que todas as outras formas inclusive quando elege o Tiririca tem que aguentar e tem que aceitar isso ele vai sair agora da política está cansado ele acha que não dá mais nem os palhaços estão aguentando a câmara de deputados está fogo obrigado já estamos nos encaminhando para o final então gostaria de fazer só duas mini considerações e uma mini questão as duas minis considerações e já ousando discordar do meu amigo professor historiador de que houve bons filósofos que foram governantes marco aurélio por todos e a hoje em dia professores que são bons presidentes como o professor Marcelo Rebelo de Souza presidente de portugal que é uma um farol que tem os portugueses para seguir dada a sua honestidade intelectual e pessoal e quem sabe professor já foi convidado tantas vezes para ser senador não possa nos brindar um dia com seu conhecimento e meu amigo sendo um exemplo do país e a pergunta é uma pergunta muito simples nós temos uma discussão pessoal antiga sobre livre-arbítrio não vou entrar nela mas só tocá-la vejam nós podemos praticar ética nós podemos praticar virtude nós podemos esperar que as pessoas mudem com os costumes como disse bem o professor aprendemos a usar o cinto de segurança o cinto de segurança é um exemplo muito bom a coerção assim que ele foi implantado o efeito foi contrário começaram a morrer mais pessoas principalmente pedestres porque quem usava o cinto de segurança se sentia seguro para correr mais com o tempo se aplicou multa para quem não estivesse usando e finalmente a multa só chegou até 80% mas quando passou dos 90% foi quando o governo criou um nude que é inclusive a teoria que deu o prêmio Nobel Richard Thaler recentemente de economia que foi instalar aquela campainha miserável no carro que ele não para de tocar enquanto a pessoa não colocar o cinto de segurança pois bem a coerção pode corrigir as pessoas mas o que fazer no nosso país quando as pessoas que estão lá vocacionadas a praticar improbidades sequestraram a estrutura do Estado como é possível romper esse vínculo se o Estado está sequestrado por pessoas vocacionadas a praticar ilícitos e por que elas são vocacionadas eu partilho daquele entendimento de que há um certo componente genético e que se não houver fiscalização e punição seja por esse motivo ou por algum outro como o exercício do poder isso pode levar a pessoa a continuar praticando esses atos porque não tem nenhum tipo de reprimenda agora como a sociedade pode sair disso há alguma solução se eles estão fazendo as leis se eles estão dominando a estrutura policial podem cortar a verba da polícia para fazer as operações podem trocar chefes podem fazer leis a sociedade manda uma lei para o Congresso com não sei quantas milhões de assinaturas para criar 10 medidas contra a corrupção criando muitas obviedades como por exemplo o crime de enriquecimento ilícito se a pessoa não pode provar de onde vem o patrimônio ela cometeu um crime isso parece muito simples para todo mundo e essa lei com 19 propostas se torna uma outra lei ou um outro projeto de lei criando o crime de abuso de autoridade para juízes e para o Ministério Público é possível romper esse ciclo? há como quebrar essa corrente que nos prende aos corruptos que dominam o país? bom são boas questões doutor Furlan vamos começar pelos exemplos dados se é verdade que Marco Aurélio foi um grande filósofo que morreu em 180 é verdade também que perseguiu os cristãos produziu mártires como a do dia de hoje Santa Cecília martirizada a mando de Marco Aurélio no dia 22 de novembro padroeiro da música e é verdade que além de tudo Marco Aurélio promoveu guerra contra os germanos meus ancestrais e é verdade também que Marco Aurélio foi sucedido pelo seu filho um dos piores governadores da história de Roma que era cômodo então dizer que ele é um bom governante é fruto da sua filosofia estoica e não do seu governo como os cristãos gostam do estoicismo os cristãos consideraram Marco Aurélio um bom imperador apesar de tudo o que fez se é verdade que o presidente de Portugal é uma referência também era professor Antônio de Salazar também era um professor de economia e é verdade que o presidente de Portugal faz o mesmo que a rainha Elizabeth corta a fita sorri acena para o público e come pastéis de nata que é o que faz o presidente numa república parlamentarista é o primeiro ministro que não é um professor é o primeiro ministro que exerce o presidente da república funciona como pai separado com direito à visita no sábado ele é puro afeto doces e simpatia eu também sei ser simpático por duas horas eu consigo é quase o meu limite para isso então de fato há outros intelectuais que no passado tentaram o cargo Vargas Llosa ou Fernando Henrique se vocês preferirem ou senadores que se tornaram presidentes como o professor Napolitano e outros na história recente da Itália tudo isso de fato a questão não está na intelectualidade ou na não intelectualidade os brasileiros foram roubados historicamente por bachareis muitos deles poliglotas o curso superior desde a época que era juiz de desvalidos na colônia Tomás Antônio Gonzaga português e seu colega e advogado Cláudio Manuel da Costa ambos tirando heranças de órfãos e enriquecendo depois virando heróis da inconfidência ambos com suas ações não é o conhecimento que garante a probidade administrativa há ladrões poliglotas e há ladrões monoglotas há ladrões autores de livros e há ladrões ladrões ágrafos isso é uma característica se há uma prova da democracia no mundo é a distribuição equitativa e democrática da falta de caráter ela é distribuída por todas as categorias sociais por todas as identidades étnicas e assim por diante eu posso brincar como eu brinquei em São Paulo eu saí de um supermercado uma brincadeira talvez de gosto duvidoso que eu me arrependi a caixa me deu dois reais a mais eu devolvi a ela e ela disse ah o senhor é muito honesto minha filha eu sou da elite branca brasileira a gente nunca rouba pouco a gente nunca mete a mão no pequeno a gente é sempre honesto cavaleiro dá o lugar quando a gente rouba é a Petrobras não é assim um troquinho de supermercado era uma brincadeira de gosto duvidoso ela não entendeu me deu pegou o troco rápido e ficou irritado com um cliente perturbado mas essa essa característica devemos lembrar que sim existe carga genética sim existe condicionamento Pavlovo demonstrou largamente porém talvez aquilo que a monja Coim me disse num debate 5% de autonomia do humano diante do genético 5% é bastante as abelhas não tem isso nenhuma abelha amanhece republicana vamos derrubar essa rainha que está lá na folga nenhum leão pode se tornar vegano chega de sofrimento com as zebras não é só queijo tofu agora o leão não tem essa escolha a abelha não tem essa escolha e eu tenho essas escolhas tudo isso mostra que talvez esse 5% de autonomia do humano constitui de decisão que muda muita coisa então o Estado foi abduzido mas vamos evitar a generalização que pode ser conservadora eu tenho acompanhado inclusive pelo Brasil boas experiências políticas só para citar um exemplo sem dizer o nome um município da grande São Paulo administrado um segundo mandato por um prefeito que encerrou sua segunda administração com mais de 80% de aprovação e obras estruturais de mudança na educação da cidade há outros exemplos não tantos quanto a gente quando a gente gostaria mas nós temos que lembrar que será manchete amanhã se alguém cometer um crime em Curitiba mas não será manchete que juízes advogados promotores e membros do Ministério Público passaram amanhã debatendo ética nesse local porque o bem não gera manchete o bem não gera atenção então nós temos a seguinte ideia que um latrocínio ocupe a primeira página do jornal agora há pouco num supermercado de São Paulo Santa Maria ouvi uma ótima para os senhores eu procurava um queijo para fazer uma sobremesa mascarpone e o atendente me disse está no setor de latrocínios e eu achei tão eu nunca tinha ouvido e por que que essa ideia me veio à cabeça eu fui até os latrocínios que era o setor refrigerado por que que essa ideia me veio à cabeça não para debochar de uma pessoa todos nós cometemos erros eu principalmente é porque ele ouve mais latrocínios que laticínios então assim como cada povo sabe uma palavra difícil os gaúchos sabem abgiato roubo de gato os baianos sabem soteropolitano gentílico de salvador os maranhenses ludovicenses gentílico de São Luís aquele aquele senhor que me atendeu sabia mais latrocínio que laticínio está mais presente no noticiário dele o latrocínio isso é um defeito estrutural da nossa concepção de achar que o erro é mais forte do que o acerto para cada casal que mata um filho existem milhões de pais amorosos que dão a vida pelo filho mas o que dá manchete é o é o laticínio é aquele que vai dar sempre manchete então acho que sim temos um sistema corrupto e o Estado foi sequestrado mas já tem o bilhete de resgate ele se chama eleição o bilhete de resgate já foi dado se vocês quiserem recuperar o Estado não me elejam isso está sendo dito é um resgate relativamente agora com sistema biométrico ou seja um resgate relativamente barato basta não reeleger o que é complicado debater é porque as pessoas não pagam esse resgate isso é mais complicado debater na ditadura não tem escolha mas na democracia o bilhete de resgate é público não me reeleja mas se você me reeleger é que você concorda com o sequestro ou com a abdução já que essas pessoas parecem vir de outro planeta obrigado professor professor em nome da direção do foro da associação paranaense dos juízes federais do instituto dos advogados do paraná da ordem dos advogados nós agradecemos a sua presença bem como a presença do doutor Anderson Furlan que abrilhantou a nossa manhã com esse amplo debate agradeço também a presença de todas as pessoas aqui da plateia e declaro encerrado o nosso trabalho bom dia